Jornal da Manhã. Noites que eu 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 detalhes deste jogão, com o nosso repórter no campo de jogo, Zé Borges. Boa tarde, Zé. Boa tarde, Zé Borges. Boa tarde, amigos da Jussar FM, 101 News FM. As equipes estão batendo bola, Denis. Nosso lado direito, lado das tribunas da Jussar FM, a equipe do Triunfo do lado esquerdo, a equipe do Grêmio de Sítio Novo, prepara o seu aquecimento ali, Denis, pra entrar em campo daqui a pouco. A equipe do Grêmio já está definida, Denis. Muito bem, pode trazer, então, Zé Borges, pode trazer a escalação aí da equipe do Grêmio, Grêmio de Sítio Novo, já ali batendo bola no aquecimento. Traz aí, Zé Borges, os atletas aí escalados pra começar o jogo na equipe do Grêmio. O Grêmio, Denis, que almeja a sua primeira decisão aqui pro seu primeiro triunfo, primeiro campeonato, Denis, tentando ir a grande final. Joga com o goleiro Caio, número 29, o goleiro. Lateral direito, camisa 3, Darley. Zagueiro de área pela direita, camisa 77, Gil. Quarto zagueiro pela esquerda, Davidson, número 51. E lateral esquerdo, André, capitão do time, número 25. No meio campo, joga Aérito, número 5. 99, Júnior. Número 8, Jerônimo, Gel. E completando o meio campo, Netinho, destaque do time, camisa de número 20. Comando de ataque, Caio Ferreira, 55. Paulinho, número 7. O técnico é o Domingos, Denis. Está aí a escalação do time do Grêmio. O Grêmio, forte equipe, tem uma boa campanha na competição, tem uma boa vantagem hoje pra conseguir aqui a vaga na grande final do campeonato Jusarens. Se o triunfo, Zé Bosch, está definido? Triunfo, Denis, aguardo de um jogador aqui, Denis, na expectativa, mas melado o goleiro, né, o goleiro melado no time do triunfo é o goleiro. Zagueiros de área, Marcelão, 16. Juninho, número 12. E o Tom, na lateral esquerda, número 15. Laerte, volante do time, número 20. Márcio, número 5. Flávio, de número 7. Júnior, de Lula, número 8. Comando de ataque, Tatá, 18. E Ranjal, camisa de número 11. O técnico, Aldene. Aí a escalação também da equipe do triunfo. É, a equipe do triunfo precisa, repito, vencer por dois gols de diferença pra chegar à decisão. Nas fases anteriores, o triunfo tem melhor campanha, por isso, joga a segunda partida em casa, por isso, joga pelo resultado de dois, pelo placar de dois resultados iguais. Como perdera por 3 a 1 no jogo de ida, precisa de uma vitória por dois gols de diferença pra conseguir a vaga na grande decisão. Trio de arbitragem também definido, Zé? Pois é, Daniel, definido o trio de arbitragem para essa partida de semifinal. Jogo de volta aqui no estádio Elias Oliveira dos Santos. Árbitro central, Raílson Almeida da cidade de central, auxiliar de número um, Demi, Delmi, filho, Demizinho, e auxiliar de número dois, Reino Valdo Silva, popular Reino. Tá aí, os homens responsáveis por conduzir esta partida hoje aqui no estádio municipal, Elias Oliveira dos Santos. Equipe do triunfo já batendo bola ali no campo de jogo, já ali se preparando pra começar a partida, o Grêmio de Sítio Novo, tá naquela última corrente, a galera ali no bate-papo depois do aquecimento. Já, já, a bola vai rola. Você vem comigo, torcedor, acompanhando as emoções deste grande jogo, Campeonato Jussarense 2019. Deixa eu trazer o nosso comentarista, já fazendo a primeira análise deste jogão de hoje. É hora de opinião, a primeira opinião nesta tarde aqui na Jussara FM, com ele, né, o craque da opinião. Fala, Germino. Germino Neto, o craque da opinião. Boa tarde, boa tarde, Denis Carvalho, boa tarde, dos ouvintes, você que interage com a gente através da 104,9, através da 101 News FM, expectativa de um grande jogo, expectativa de um triunfo que vai buscar, é, 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 pressionar o adversário, vai buscar pressionar a equipe do Grêmio, até porque precisa reverter um placar difícil. A equipe do Grêmio é uma equipe muito bem preparada, tem um jogador netinho que é o diferencial do time, é o jogador que conduz a equipe, todas as jogadas, praticamente, passam pelo netinho. A equipe do triunfo, Denis, é uma equipe também muito bem montada, montou um excelente elenco, Marcelão na zaga, Melado, um excelente goleiro, tem ali o Márcio, tem o Thor, que despesa comentário, ou seja, é uma tarefa difícil, não é impossível, mas é uma tarefa difícil, o triunfo vai ter que jogar muita bola para reverter esse placar, Denis. Está aí, está aí a primeira análise do nosso comentarista, Germino Neto, trazendo aí os primeiros detalhes deste jogão. Ô, Zé Borges, eu vejo ali o Berabinha na equipe do triunfo, mas está paisana, está batendo bola, está suspenso, está machucado, é desfalque aí na equipe do triunfo hoje. O Beraba desfalque a equipe do triunfo, Denis, ele levou o terceiro cartão amarelo, e vai cumprir a suspensão automática nessa partida. Voltará na final, caso a equipe do triunfo consiga vencer por diferença de dois gols. O Beraba apenas hoje, Denis, está na torcida. Tem mais algum desfalque, Zé Borges, dos estrangeiros? Todo mundo compareceu, como é que está aí a equipe do triunfo para o jogo? Olha, Denis, eu não vejo aqui o Mezenga de São Gabriel, não estou vendo o Mezenga aqui, deve desfalcar a equipe do triunfo, já que São Gabriel tem final, semifinal, entre Atlético e equipe do Vélez. Então, o Mezenga é outra a desfalcar a equipe do triunfo, Denis. Está aí, está aí, portanto, o triunfo não vem com a força máxima para esse jogo importantíssimo, é para este grande jogo, decisão de vaga aí, na grande final do campeonato Jussarense. Ô, Germino, a ausência do Berabinha e a ausência do Mezenga, é, faz uma grande diferença para a equipe do triunfo? Denis, com certeza faz, até porque o Berabinha é o artilheiro do campeonato. É um jogador que faz diferença, é um jogador que conclui a jogada. E a equipe do triunfo precisa de gols, principalmente nessa partida, reverteu um placar de 2 a 0. O Mezenga é um lateral qualificado, é aquele jogador que chega na linha de fundo e faz um cruzamento. É um cara perfeito, perfeito no cruzamento, perfeito no passo. É uma ausência muito grande, Denis. Eu acho que o triunfo perde muito com a ausência desses dois jogadores. Está aí, está aí o Zermino, o triunfo que vem, se a sua força máxima para este jogo. Um minutinho para as 16 horas, o trio de arbitragem já ali no centro do gramado, já ali também no seu bate-papo final, as equipes continuam ali naquela corrente para frente, e a bola vai rolar daqui a pouquinho, você torcedor acompanhando aqui pelo nosso Facebook, vai deixando a sua mensagem, primeiro compartilha a nossa live aí, viu? Compartilha a nossa transmissão, vai espalhando aí para os seus amigos de Facebook, esta semifinal do campeonato jussarense. E deixe também o seu comentário na nossa live, onde que você está aí, de onde que está acompanhando a nossa jornada esportiva da Jussara FM e da sua 101 News FM. A Amélia Araújo por aqui, abraço o povo de Jussara, o Leandro dos Santos Silva, alô para a turma do supermercado Rocha, Denis Carvalho, valeu Leandro, supermercado Rocha, pessoal acompanhando, trabalhando e acompanhando também a nossa transmissão. Bom trabalho aí, obrigado pela audiência. a Vânia Barbosa, ela diz, boa tarde, Denis, estou em casa torcendo para o Grêmio, é, torcendo para o Grêmio perder. Está difícil, mas não é impossível, não assinar da Vânia, ela que é torcedora do Cruzeiro, o arquirrival do Grêmio, né, ambas as equipes ali do povoado de Sítio Novo, as equipes ali no centro do jogo, você vai mandando aí a sua mensagem aqui no Facebook, é, no Facebook, trazendo aí a sua informação. Vamos agradecendo aos nossos parceiros de jornada esportiva, prossiga, assessoria técnica contábil, assessoria em contabilidade pública e privada, ligue aí no 999-968539, prossiga, assessoria técnica contábil, representantes Alisson e André, Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Jussara, ao lado do Homem do Campo, ao lado do povo jussarense, em nome também do vereador Ademato, ante em todas as áreas, açougue Teixeira, olha, as melhores carnes com os melhores preços, aceitando todos os cartões de crédito ou débito na Praça Máximo Guedes, ao lado do Correio, organização é de Liquinho e Adriano, César Cabelireiro, você que está prezando e dá um trato no seu visual, então procure o Salão César Cabelireiro, na Rua Manuel Novaes, número 203, aqui na cidade de Jussara, em nome de Cláudio Capilé, incentivando sempre o esporte jussarense, Misa Neu do Relógio, relógio de todos os modelos, reparos em geral, ali na Praça JK, em frente à Drogaria Nunes, Misa Neu do Relógio, também apoiando aí a nossa jornada esportiva, em nome do nosso amigo Antônio Menezes, apoiando o esporte jussarense, Mercadinho Dadinha, abraço para o pessoal lá no Mercadinho Dadinha, também curtindo, é o melhor lugar da cidade para você fazer aí as suas compras, dispondo inclusive de um açougue completo, Mercadinho Dadinha, na Rua Manuel Novaes, Data System, olha, está precisando aí de internet, a sua conexão anda lenta caindo, a solução é Data System, viu? ligue e contrate 99979, vista gratuito, e sempre trazendo novidades em óculos solar, na Rua Euripedes Martiniano, próximo, a saída para a Vila de Recife, ótica Carvalho, qualidade e eficiência para você, Mercado e Construfácil Carvalho, preço, qualidade e ótimo, atendimento na Rua Euripedes Martiniano, número 101, aqui na cidade de Jussara, organização, é de Vidal, Gracietti e equipe, Zé Borges, as equipes ali para o campo de jogo, está quase tudo pronto, né Zé? Tudo pronto, Denis, agora o arbitragem está conversando ali com o camisa 25 da equipe do Grêmio, o capitão do time, André, aguardando a equipe do Triunfo, que faz aquela oração, né Denis, aquela oração costumeira antes das partidas, e a equipe do Triunfo, Denis, além desses desses dois desfalques, a gente percebe a volta do Júnior, do Júnior de Lula, a volta do Laerte, e a equipe está muito forte, embora esteja com esses dois desfalques, aí o Beraba e o jogador Mezenga, então as equipes estão prontas, Denis, daqui a pouquinho, início da partida de volta, semifinal do Campeonato Municipal de Jussara, vale final, Denis! É, a bola vai, olha lá, daqui a pouquinho, você vai acompanhar tudo, pela Jussara FM, também pela 101 News FM, vem comigo torcedor, vem participando aqui da nossa live no Facebook, o José Ilson Bernardes, boa tarde, Denis Carvalho, aqui é José Ilson, filho de Zé Careca do Angico, estou aqui, Luiz Eduardo Magalhães, estou sempre na sintonia, um abraço para o povo jussarense, a mensagem aí do José Ilson Bernardes, está lá em Luiz Eduardo Magalhães, acompanhando aí também a nossa jornada esportiva, 16 horas e 5 minutos, a equipe do Triunfo valoriza ali aquela última corrente, está tentando dar aquela motivada na rapaziada, né, final de contas, precisa vencer por dois gols de diferença, para conseguir a classificação, o Triunfo de Arbitragem ali no centro de campo, quem é o capitão ali do Grêmio, José Borges? Capitão do Grêmio, o André, camisa 25, Dani, camisa 25, André, aqui, o André, o André capitão, camisa 25, está ali já, esperando agora o capitão do Triunfo, o árbitro, vai lá, já se amar mais uma vez, o árbitro, Raílson, é árbitro estrangeiro hoje, né, Zé Borges? Central, árbitro de central, né, para essa partida, de volta da semifinal, entre Triunfo e Grêmio, a gente está na expectativa de uma boa arbitragem, desse trio aí, Denis? É, rapaz, é árbitro da cidade, é árbitro central, e árbitro da cidade de central, né, Zé Borges? Isso, isso, ô Denis, Fala, Zé Mendo, eu acho que uma coisa, é fundamental, para quem apita essa partida, é preparo físico, e o árbitro é um árbitro novo, ele aparenta ter bom preparo físico, eu acho que vai correr muito, e o jogo, na qualidade que tem a equipe do Grêmio, que é a equipe que exige correria, o árbitro tem que estar em cima, tem que ser inédito, que está em cima da jogada, para que não ocorra erro na arbitragem, eu acho que o trio da arbitragem é essencial, para que haja um bom empenho, é, um bom sucesso nessa partida, Denis. 23 anos, Denis, o árbitro. É, um jovem árbitro, boa sorte aí, para que tenha um bom desempenho, para que contribua com o espetáculo, jogão, 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 hoje aqui, vamos conhecer o primeiro finalista, do campeonato Jussarense, Grêmio de Sítio Novo, ou Triunfo, aqui da sede, que, vão enfrentar aí, Catolaerte, Denis, vão enfrentar aí, o vencedor de Cruzeiro, de Sítio Novo, ou Internacional, as equipes que se enfrentam aí, na outra semifinal, da competição, agora vai chegando ali, no centro de Campolaerte, cumprimentando o trio de arbitragem, cumprimentando, também o capitão André, da equipe, do Cruzeiro, vem comigo, torcedor, a bola vai, olha lá, o público está comparecendo, o público vem prestigiar, este grande jogo, é, aqui no Estádio Municipal, Elias Oliveira, do Santos, o Triunfo está posicionado, à minha direita, gol de entrada, do Estádio Municipal, Elias Oliveira, do Santos, jogando, com o seu uniforme, tradicional, né, camisa em vermelho e branco, sorte, idem, meiões vermelhos, né, a equipe do Triunfo, a minha esquerda, a equipe do Cruzeiro, a equipe do Grêmio, Grêmio, de Sítio Novo, é, com seu uniforme também, em preto e azul, é, calção preto, meião azul, bonito uniforme, da equipe do Grêmio, o árbitro está ali, conferindo os últimos detalhes, para rolar a bola, aqui no Estádio Municipal, Elias Oliveira, do Santos, apita o árbitro, bola em jogo, tá valendo, a bola, a bola de pé em pé, e o corpo grita, olé, 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 e o corpo grita, é, olé, 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 a emoção de estar com você, 104,9, Deni Carvalho, o nosso camisa 10, comigo não tem 0x0, torcedor, depois da saída, a equipe do Triunfo, tentava ali, chegar ao campo de ataque, dominou, a bola saiu, arremesso lateral, quem favorece o Triunfo, quem vai bater, é o camisa 15, o lateral Thor, por aqui já acionou, o Júnior de Lula, veio buscar no campo ali, perto da linha do meio campo, tabelou de novo com o Thor, recebeu, abriu para o Tatar, camisa 18, joga muita bola o Tatar, tem sido fundamental na equipe, do Triunfo, esticada lá na frente, buscando o camisa 11, que é o Rangel, dominou, abriu, vem na direita, o Amon tirou, cruzamento perigoso, Caio pegou, largou, e agasalhou de novo, é, chegou já com perigo ali, o Triunfo, né Zé Borges? É, ele tentou o cruzamento, a bola pegou forte, direto para o gol, uma boa defesa do goleiro, o cara em segundo tempo, Denis, 0 a 0, em nome de Gilberto Bispo, vereador do futuro, Denis. Tenta dar a resposta, a equipe do Grêmio, lançamento lá para o camisa 7, que é o Paulinho, ele deu um tapa forte demais, ela se perdeu pela linha lateral, que favorece a equipe do Triunfo, comecinho de jogo, aqui no estádio municipal, Elias Oliveira dos Santos, semifinal Triunfo e Grêmio, o Grêmio venceu a primeira por 3 a 1, o Triunfo precisa de dois gols de diferença, para garantir vaga na final, bateu lateral lá o Triunfo, vem a equipe do Grêmio, agasalhou o Netinho ali, agora pelo Grêmio, adiantou demais no meio campo, no grande círculo e perdeu, recupera, é o Flávio, bateu no outro, chegou o Laerte, perdeu, agora esticada lá para o Paulinho, na perna direita, subiu a bandeira, está parado, está parado, o árbitro não viu ainda, está dando sequência na jogada, agora ele vai ver, atrasadão, atrasadão, mas está marcando agora o impedimento lá, o assistente Demizinho aqui, estava com o instrumento de trabalho levantado, há um tempão, há um tempão, marcando impedimento lá no ataque do Grêmio, de Sítio Novo, Mercadinho Dadinha, olha o melhor lugar da cidade, para você fazer aí, as suas compras, dispondo inclusive de um açougue completo, viu, Mercadinho Dadinha, na rua Manoval Novaes, número 102, aqui na cidade de Jussara, vem o Grêmio, com o Jerônimo, camisa 8, tentou na primeira, na dividida, ali o camisa 99, o Júnior, chegou no pé de ferro, e o árbitro está marcando falta dele, né Zé? Foi uma dividida ali, com camisa de número 15, o Thor, né Dani? Ele está caído, o Thor, ele deixou o braço por cima, falta marcada, a favor do triunfo, batida pelo Márcio, o Márcio já bateu, achou aqui o Tata, camisa 18, está com cabelo colorido, aliás descolorido o Tata, né? Deu uma esticada agora na canhota, o Júnior de Lula, vai para a entrada da grande área, trouxe para o pé direito, ajeitou para o Márcio, da entrada da área, bateu para o gol, afastou a zaga, fica ali, viva na entrada da área, recupera a equipe do Grêmio, já perdeu ali, o camisa 8, que é lá o Jerônimo, ganhou, ficou no chão, pediu falta, está valendo, a sobra é do Netinho, é o cara que conduz a equipe do Grêmio, tentou o passe no ataque, chegou bem o Marcelão, zagueirão veterano grandalhão, saiu na primeira, saiu na segunda, veio com um toque de mão ali, apelou, apelou o Júnior, e o árbitro marcou falta para a equipe do Triunfo, tem pressa a equipe do Triunfo, tenta pressionar já nos primeiros minutos, trabalha agora a bola ali na linha de zaga, o Márcio, traz para o Marcelão, tentou para o Tatá, de primeira de cabeça, achou o Flávio, esticada lá na direita, para o Ramon, tem espaço, vem para a dividida, acionou lá, o Rangel, camisa 11, tentou a jogada, está no meio de dois, saiu, fez o levantamento, bola longa para ninguém, o Caio tranquilo, vai dominar, para ficar com ela, o goleiro do Grêmio, de Sítio Novo, comecinho de jogo, aqui no estádio municipal, Elias Oliveira dos Santos, o assistente está aqui, levantando a bandeira, está chamando a atenção do árbitro, o jogo está parado mais uma vez, né Zé Boas? É Daniel, o banco de reserva de Sítio Novo, está reclamando ainda, daquele impedimento anterior, e aí a mesa, está chamando o árbitro, para o pessoal, ter um pouco de calma ali, o pessoal está meio agitado, aqui no banco do Grêmio, Denis. O assistente Demizinho, já tomou providências ali, já acabou, né, chamando a atenção do árbitro, agora ele está ali, Orlando, que é da mesa, né, conversando com o árbitro, já para tomar providências lá, no banco do Grêmio, comecinho de jogo, zero para o triunfo, zero para o Grêmio, de Sítio Novo, olha, deixa eu mandar um abraço aqui, rapaz, para o pessoal ali, do Breja em Casa, Germino, sugestivo nome, né? Com certeza. Breja em Casa, né? O Wilson ligado lá também, em Uibaí, nas transmissões da 101, Alô Wilson, lá em Uibaí, acompanhando a jornada esportiva da Justar FM, também da 101 News FM, o Breja em Casa, da nossa amiga Adriana, né, do Jostinho, fica ali na Rua das Flores, bem na esquina, que vai para a Vila de Recife, viu, Germino? Agora você já sabe, vamos dar uma parada, né? E fica próximo ao caminho de casa, né, Denis? Também. Denis, aproveitar e mandar um abraço também ao nosso amigo Carlinhos de Ambrosina, que está ouvindo a gente aí, sintonizado na 104,9. Forte abraço, é o popular Carlinhos Bufão, rapaz, vem o Grêmio de Sítio Novo no campo de defesa, é assim mesmo o apelido dele, viu? Ele não zanga não. Gente boa, Carlinhos, professor Carlinhos, acompanhando a jornada esportiva, o Grêmio lançamento longo lá na frente, para ninguém, o Melado veio e ficou com ela, já ligou aqui para o Tó, lateral esquerdo, camisa 15, do time do Triunfo, olha a posição dos companheiros, ultrapassa ali a linha, que divide o campo, tentou o Júnior de Lula, dividiu para lá, para cá, trombou com o Darley, melhor para o Darley, fez a jogada, acionou o Jerônimo, camisa 8, o 99 ali, é o Júnior, deu um canto de carroceria, ficou com ela, para o Jerônimo, esticou na frente, agora para o jogador ali, camisa 55, que é o Caio Ferreira, veio bem na zaga, o Márcio fez o corte, sobra do Darley, camisa 3, olha a bola, vem levantamento, lá na área, buscou, raspou na primeira, o Paulinho, vem sobra na intermediária, no bate e rebate, vai sobrar com o Netinho, camisa 20, driblou, é grandalhão, acionou, boa bola, espirrou o taco lá, do Ramon na primeira, na sobra, está viva na área, veio o Marcelão, para afastar, sem brincadeira agora, era o Juninho, o zagueiro lá, da equipe do Triunfo, ele que faz dupla de zaga, com o Marcelão, vem de novo o Grêmio do Sítio Novo, a bola colocada para fora, porque está caído lá o André, o André, camisa 25, da equipe do Grêmio, parece que está sentindo muito, né Zé? Sentindo camisa 25, o André, capitão do time lateral esquerdo, do Grêmio caído, foi numa dividida ali, com o zagueiro Marcelo, no lance bem anterior, e está sentindo, ainda pedindo, ali, o departamento médico, da equipe do Grêmio, o André, está lá caído ainda, o André, está sendo atendido agora, está entrando ali, o pessoal do Banco do Grêmio, para fazer o atendimento, deixa eu trazer, o nosso primeiro plantão esportivo, de hoje, com o Valdir Souza, né, ele vai trazer aí, a outra semifinal, né, que acontece amanhã, é, o outro confronto da semifinal, fala aí Valdir. É isso Denis, jogo, jogo adiado, né, a outra semifinal, entre Inter e Cruzeiro, que acontece amanhã, em Larga do Cruzeiro, às 15h45, Denis. É o jogo de ida ainda, né, é isso Valdir? Jogo de ida. Portanto, o outro finalista, da competição, é, sai amanhã, do confronto, entre, o jogo, entre Cruzeiro, de Sítio Novo, e Internacional, ainda é o jogo de ida, né, não tivemos a primeira partida, seria na semana, passada, mas aí teve um impasse entre as equipes, e a partida acabou sendo adiada para amanhã, acontece lá em Larga do Cruzeiro, já restabelecido lá o André, Zé Borges? Isso, Daniel, o André já está em campo, recomeçado o jogo, vem a equipe do Grêmio, tentativa de bola lá na frente, o Flávio Ramon chegou lá no pé de ferro, chegou dividindo forte, pé por cima, né, e o árbitro pegou, falta dele, falta dele lá, falta dura, né, chegou numa dividida dura ali, o Ramon é isso? Isso, Denis, Denis, só uma correção aqui, o André, por ser atendido, como é de praxe, vai retornar ao campo ainda, Denis, já que ele tem que, né, ser atendido e voltar para fora de campo, é regra do futebol, Denis, falta que favorece a equipe do Grêmio, no setor de ataque, na intermediária esquerda, agora ali está o Caio, né, o Caio Ferreira com a bola, Denis. Caio Ferreira está lá posicionado, tem dois na barreira, do Triunfo, vem o levantamento perigoso na área, saiu o Melado, antecipou e segurou o goleiro do Triunfo, já tentou ligar rápido para o Júnior de Lula, está no meio de dois ali, chegou a zaga do Grêmio, e fez o desarme, sobra de bola aqui com o time do Grêmio, tentou o lançamento, lá na área para o Camisa 8, que é o Jerônimo, a bola foi longa, veio de novo o Melado, joga atento, joga adiantado o goleiro do Triunfo, para ficar com a bola, já tocou com o Tó, lateral esquerdo, tem espaço, olha a posição dos companheiros, está próximo dele ali o Laerte, o Tó conduz, levou mais, e errou o passe, deu de graça ali, na defesa da equipe do Grêmio, voltou com o Laerte, Camisa 8, o Marcelão bobeou, deu de graça, agora para o Jerônimo, achou o Paulinho na entrada da área, é perigoso, colocou, subiu demais para fora, que chance perdeu o Paulinho, na bobeada do Marcelão, Zé Borges? Pois é, o Marcelo foi sair jogando, o Deni entregou a bola de presente, no contra-ataque, Paulinho recebeu pela esquerda, ajeitou de pé na direita, colocou alto sobre o gol do goleiro Merado, segue 0x0 em nome de Data System, está precisando de internet? Chame a Data System. É, vamos chegando a marca de 10 minutos, no primeiro tempo, 10 jogados no primeiro tempo, aqui no estádio municipal Elias Oliveira dos Santos, 0 para o triunfo, 0 para o Grêmio, vem o triunfo com o Rangel, passou na primeira, esticou na segunda, na velocidade, aí ele chegou atropelando ali, estava bem na marcação ali, o jogador do Grêmio, o Rangel atropelou, falta de ataque, é o que está marcando o árbitro, Raiulson, favorecendo a equipe do Grêmio, olha em nome do nosso amigo Antônio Menezes, apoiando o esporte jussarense, Misanel do relógio, relógio de todos os modelos, reparos em geral, e muitas outras novidades, na Praça JK, em frente à Drogaria Nunes, aqui na cidade de Jussara, abraço aí para o nosso amigo, Misanel do relógio, o triunfo tem de novo a bola, perdeu ali o Flávio no meio campo, o Laerte no pé de ferro, também perdeu, esticou agora para o Gerônimo, ele não dominou, vê o Marcelão, agora ele saiu bem, na primeira, na segunda, passadas largas, achou o Tatá na linha do meio campo, foi desarmado, o Tatá ganhou, agora vem no pé de ganha, o Laerte de novo, para consertar tudo, pela equipe do triunfo, o Thor agora acionou, o Márcio está jogando ali, mais adiantado, para o Flávio, camisa 7, tentou o lançamento, bola longa, 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 fez a proteção lá, o Davidson, da equipe do Grêmio, e o goleiro Caio, saiu para ficar com ela, sem nenhum problema, abraçando a você, que está acompanhando no Facebook, vai comentando, vai deixando aí, o seu recadinho, vai compartilhando também, a nossa live, o Austin Alves diz, alô Deni, alô Zé Borges, aqui é o Washington, ainda, jogo no Inter, é rapaz, está certo Washington, acompanhando aí, diga onde é que tu está, acompanhando aí, a nossa jornada esportiva, vem de novo o triunfo, passe errado lá do Ramon, camisa 19, roubou de novo, veio o Flávio, para recuperar, acionou lá, para o Marcelão, esticou na frente, para ninguém, vai ficar com ela lá, o camisa 5, que é o Wellington, pela equipe do Grêmio, no bate, rebate, a bola sai pela linha lateral, agora que favorece, a equipe do triunfo, o Tárcio Barbosa, diz boa tarde, estou na sintonia, diretamente, do hipermercado do coração, na cidade de ILC, valeu Tárcio, bom trabalho aí, curtindo a jornada esportiva, da Jussara FM, o Washington, diz que está lá em São Paulo, está em São Paulo, mas está ligado, valeu Washington, na sintonia da Jussara FM, da 101 News FM, vem o triunfo com o Flávio, tentou o passe, chegou lá no carrinho, o Eriton, ouve o toque de mão, e o árbitro está pegando a falta, foi toque né Zé? Toque, o árbitro viu como não intencional, mas foi toque, falta a favor da equipe do triunfo, prepara o Tata, em nome de Motociclo Márcio, compra e venda de motos, novas e usadas. É, o Tata está posicionado ali, tem um na barreira do Grêmio, vem bola na área lá do Grêmio, de Sintiú Novo, eu vou junto com ela, vem o Tata, fez o levantamento, perigoso, saiu o Caio, deu um tapa nela, vai sobrar com o Netinho ali, o Camisa 20, ele tentou sair jogando, mas a bola sobra com o Marcelão, o Zagueirão estava lá no ataque, tentou a virada de jogo, para ninguém, para ninguém, do lado de lá vai ficar tranquilo, o jogador da equipe do Grêmio, deu uma esticada lá, era o Camisa 25, o André, a bola foi desviada, vai pela linha lateral, que favorece a equipe do Grêmio, em nome de Cláudio Capilé, incentivando sempre o esporte, Jussarense, vai bater lateral lá, o André pela equipe do Grêmio, não tem pressa nenhuma, já no campo de ataque, encosta o Paulinho, camisa 7, tentou a devolução de calcanhar, não deu certo, não deu certo, a galera não curtiu essa jogada dele, saiu pela linha lateral, o Júnior WB, está por aqui, o Júnior da larga, está acompanhando também, a nossa jornada esportiva, o Fernando Rocha, diz excelente transmissão, ótima narração, e um campo formidável, parabéns Denis, valeu Fernando Rocha, vem o triunfo, o campo de ataque, o Tatá, tocou para o Flávio, tentou esticar para o Júnior de Lula, na dividida, veio o goleiro, caiu, pegou e ficou com ela, chegou perigoso, o triunfo Zé Borges, o grande lançamento, do Flávio na direita, procurava o Júnior de Lula, o goleiro Caio, Caio, saiu e agasalou, cruzeu o sítio novo, já vem o Grêmio Denis, vem o Grêmio na tabelinha, do Netinho, com o Darley, recebeu de volta, tocou agora, para o Jerônimo, esticou, devolveu para o Netinho, bateu cruzado, ele deu uma pancada, estava sem ângulo Zé Borges, mas tirou um chutaço ali, ainda perigoso né, pois é, tentou pegar o goleiro de surpresa, ali o Melado Denis, pegou muito bem na bola, forte, mas saiu ao alto, alto, sobre o gol do goleiro Melado, 0 a 0, em nome de contabilidade, conta, serviços contábeis em geral, tem recurso Netinho, tem recurso, Jermino Neto, a gente vai chegando aí, a marca dos 13 minutos, qual a sua primeira análise, tem alguém melhor no jogo? Denis, eu confesso, que eu esperava um triunfo, pressionando a equipe do Grêmio, no campo de defesa, ou seja, no campo de ataque do triunfo, só que tem que abrir o goleiro, pressionar é preciso, mas tem que abrir o olho, porque a equipe segue, Denis, vem o triunfo, lá o Ramon tirou, cruzamento, bola forte demais, forte demais, descaiu lá atrás do gol, tiro de meta, segue, Germino, mas tem que abrir o olho, porque a equipe do Grêmio, tem uma arma quase que letal, que é o contra-ataque, jogadores velozes, principalmente o Netinho, e o Paulinho, tem que abrir o olho, pressionar é preciso, mas tem que abrir o olho também, na defesa, Denis, acerto, Juscimar Silva, boa tarde meu amigo Denis, boa tarde Zé Boas, é o Dulinha, o Juscimar Dulinha, acompanhando também aí, a jornada esportiva da Jussara FM, o Fessões e Doro diz, alô Denis, estou aqui na larga, acompanhando o jogo, manda um alô para Lion, Lion, Gabriel e Sheila, valeu Fessão, alô Lion, Gabriel, alô Sheila, pessoal também acompanhando aí, a jornada esportiva, da Jussara FM, lançamento longo, para a equipe aqui do Grêmio, tentou lá chegar, o Camisa 8, que é o Jerônimo, a bola saiu pela linha lateral, que favorece, a equipe, do Triunfo, olha César Cabelireiro, você que está prezando aí, dar um trapo no seu visual, já sabe né, procure o salão César Cabelireiro, na rua Manuel Novaes, número 203, aqui na cidade de Jussara, o Marcelão tentou sair jogando ali, na zaga com o Triunfo, deu um passo na fogueira, não deu para o Tor, saiu pela linha lateral, aqui que favorece a equipe, do Grêmio, manda abraço também, para o, é, LDB jogador, aqui né, estou aqui em São Paulo, manda um abraço, para a Fesson aí, LDB jogador, é assim que está o nome dele, aqui no Facebook, viu, lateral cobrado ali, o Tor chegou no gás, afastou, o Tatá tentou o domínio, atropelou o Tatá ali rapaz, foi o Júnior, o Júnior né, chegou atropelando, o árbitro marcou falta, que favorece a equipe, do Triunfo, 0 a 0, aqui no estádio municipal, Elias Oliveira dos Santos, o Márcio tentou um lançamento longo, agora para ninguém, vai ficar tranquilo, tranquilo, lá o goleiro Caio, para fazer, a defesa, você acompanhando, a nossa transmissão, pelas ondas, da 104,9, também da 101 News FM, obrigado pelo carinho da audiência, vem comigo torcedor, semifinal do campeonato, Jussarense, 2019, reposição de bola agora, do goleiro Caio, chegou ali no meio, tentando o domínio, Caio Ferreira, não deu na primeira, bateu na segunda, vem o Flávio, é o Laerte lá, camisa 20 pelo Triunfo, tentou lançamento, para o Júnior de Lula, ele está exprimido, no meio da zaga, não está chegando, uma redonda para ele, né Gémino? É, os jogadores do meio do campo, tem que aparecer, tem que tocar, fazer com essa bola, chegue com mais qualidade, ao ataque, o Tatá, está precisando, aparecer mais no jogo, viu Dani? O Tatá, está precisando, aparecer no jogo, ele apareceu agora, mas foi dominado ali, no meio do campo, pelo Erickon, camisa 5, vem o Grêmio, dominou, agora o Jerônimo, lançamento de perna esquerda, o pessoal, não está com o pé calibrado, está exagerando na dose, tanto de um lado, quanto do outro, a bola ficou com o goleiro melado, já jogou lá para o Flávio, lançamento longo, tentou, Tatá, bola correu, correu, e saiu, mais um que não estava calibrado, né Zé? Isso, lançou forte demais, nenhum detalhe aí, aqui, a equipe do Grêmio, é basicamente, equipe formada em casa, mas tem um reforço, estrangeiro, camisa 55, Caio Ferreira, do município de Central, Dani, é um reforço aí, é um jogador estrangeiro da equipe do Grêmio, que vem para o campo de ataque com o Darley, ultrapassa a linha do meio campo, tentou o passe, agora para o Paulinho, dominou, cortou para a perna esquerda, é habilidoso, na dividida o Laerte, bateu para lá, para cá, vem de novo o Laerte, canto de carroceria, o Márcio agora no pé de ferro, ganhou, o Darley subiu a bandeira, está impedido o Netinho, ele fazia ali uma bonita jogada, mas a arbitragem está marcando impedimento, atrapalhou a brincadeira ali, o assistente Demizinho, o Triunfo tem pressa, vem agora buscando o campo de ataque ali, o jogador, lateral esquerdo, camisa 15, ainda no campo de defesa, olha a posição dos companheiros, não tem ninguém, ele tem que voltar a jogada, na linha de zaga com o Márcio, ali está jogando com praticamente três zagueiros, a equipe do Triunfo, o Márcio daqui a pouco, o Jemino pode até observar isso, o Márcio está ali, junto com o Juninho e com o Marcelão, o Triunfo vem agora, a bola para a direita com o Ramon, tentou o cruzamento, cortou na primeira zaga, a bola está viva, vai sair, lá dividida do goleiro, caiu com o Tatá, e o Caio foi bem, agasalhou, ficou com ela tranquilo, Jemino, o Márcio está muito recuado, você não acha? Com certeza, ele está fazendo a função do terceiro zagueiro, e o time que precisa reverter um placar de dois gols, eu acho que o meio de campo tem que adiantar, tem que aproximar no meio, fazer com essa bola, chega no ataque, está mal colocado o Márcio, o Denis. É, vem de novo o triunfo, tem jogador do Grêmio caído ali, e o árbitro, o árbitro Raílson, está parando o jogo, é o Netinho que está caído, está sentindo ali o Netinho. Só uma correção, Denis, quando eu falei da escalação, é porque não tinha clareza ainda, na verdade o Márcio está jogando de zagueiro mesmo, Denis. Então, e o Juninho é volante, é isso? Olha, então, está jogando mais na frente, né? Ah, o Juninho está lá do outro lado, e o Rani, então o negócio tem aí, que está uma trempe, é, um ferrolho, né Denis? Pela formação que a gente observa aqui, é praticamente isso, praticamente três zagueiras, três zagueiras, trinca ali na zaga, com o Juninho lá pela direita, o Marcelão centralizado, e o Márcio aqui mais pela esquerda, por enquanto é essa configuração, vem o triunfo, com o Flávio, camisa sete, ponta canhota, tentou a jogada individual, tropeçou, caiu, está valendo tudo, ele tentou o passe, ela ainda é caído, mas vem a defesa do Grêmio, para dar um chutão, e botar pela linha lateral, que favorece a equipe do Triunfo, é, primeiro tempo de jogo, 0x0 aqui no estádio municipal, Elias Oliveira dos Santos, 20 minutos da primeira etapa, vem de novo o Triunfo, o Rangel tentou o passe lá, chegou bem a defesa do Grêmio, para chutar em cima do Rangel, e ganhar arremesso lateral, era lá o zagueiro Gil, 77, é isso Zé? Isso é bem, era o Gil lá, quem chegou, para chutar em cima do Rangel, e ganhar arremesso lateral, já bateu o Grêmio, veio bem, o Torro, roubou, agora tentou o passe, para o Júnior de Lula, mais uma, mais uma aqui para ele, foi daquele jeito, que não é agradável, para o centroavante, ficou lá para o goleiro, caiu, fazer a defesa, é, para você acompanhando, 20 minutos do primeiro tempo, 0 para o Triunfo, 0 para o Grêmio, semifinal do campeonato, Jussarense 2019, o Grêmio tenta chegar lá, no campo de ataque, agora o Marcelão, veio para afastar, deu um chutão, disputou lá o Ramon, não ganhou na primeira, sobra no meio campo, com o Caio Ferreira, esticou aqui na cabeça de área, já no campo de ataque, recebeu agora, esticada para o Darlene, na fogueira, na fogueira, veio o Torro na dividida, e ela saiu pela linha lateral, que favorece, a equipe, do Grêmio, Jermino, o Grêmio está na dele, também não chega com perigo, mas não está levando sufoco, não é isso? Continua o jogo morno, acho que as duas equipes, continuam, se respeitando, como diz o hino da equipe do Grêmio, até a pé, nós iremos para o que deve é, parabenizar a equipe do Grêmio, que marca a presença, eu achei que a prioridade, era a equipe do Triunfo, mas a equipe do Grêmio, marca mais presença, a torcida do Grêmio, a torcida do Grêmio, que vem para o ataque, na entrada da área, recebeu o Netinho, devolveu para o Jerônimo, na grande área, tirou o cruzamento, no segundo pau, a bola viajou, descaiu e saiu, né Zé, saiu, uma boa bola do Netinho, enfiou na ponta direita, para o Jerônimo, ele não apurou no cruzamento, a bola saiu lá, no segundo pau, tiro de meta, que será cobrado, pelo goleiro Melado, ótica Carvalho, realizando exame, de vista gratuito, o Denis, vai ter exame, já já, por aí, né Denis? 16 de dezembro, ter exame de vista gratuito, na ótica Carvalho, a Isabel Cristina, está lá em São Paulo, acompanhando também, a nossa jornada esportiva, o Lucas Silva, do Estou aqui em Brasília, mas estou ligado, valeu Lucas Silva, veio o Grêmio, lançamento na área, para o Jerônimo, saiu o Melado, pegou na primeira, largou na segunda, mas ele ficou tranquilo, tranquilo ali, que não tinha ninguém no rebote, ele saiu jogando, inclusive com o pé ali, com o jogador Márcio, para o Flávio, camisa 7, esticou lá na direita, para o Ramon, está jogando na lateral direita, lá o Ramon dominou, perto do meio campo, achou o lançamento, era para o Tatar, veio o desarme lá do camisa, 5, Erington, pela linha lateral, que favorece, a equipe, do Triunfo, recadinho aí, na nossa live, na nossa transmissão, deixe o seu recadinho, o seu alô, torcedor, compartilhe também a nossa live, vá compartilhando aí, viu, o time do Grêmio domina a bola, no campo de defesa, o Caio Ferreira ganhou ali, no pé de ferro do Laerte, esticou, tentou o Paulinho, vem o Netinho lá, o jogador Juninho, na cobertura, para mandar pela linha lateral, o zagueiro do Triunfo, não quis saber de brincadeira, lateral para a equipe do Grêmio, no campo de ataque, César Cabelereiro, está precisando aí, um trato no seu visual, então procure o Salão César Cabelereiro, na rua, Manuel Novaes, número 203, aqui, na cidade, de Jussara, mandar um abraço também, para o nosso amigo, o Ednaldo Taxista, rapaz, ele está sempre acompanhando, Germino, a jornada esportiva da Jussara FM, Ednaldo Flamenguista, taxista, aí na audiência, da nossa transmissão, Grêmio, chega ali, perigosamente, no campo de ataque, lá na grande área, quem ganhava, era o Jerônimo, briga para lá, briga para cá, o Márcio caiu, levantou e ficou com a bola pela equipe do Triunfo, acabou o campo para ele, saiu pela linha lateral, que favorece a equipe do Grêmio, torcedor, chegou bacana, bacana a presença do torcedor, acompanhando o jogo aqui no estádio municipal, Elias Oliveira dos Santos, e agora ali, o árbitro Raiulson, está chamando o técnico Dene no PV, né Zé Borges, chamou no PV ali, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, mas já deu uma enquadrada ali, no técnico Dene, o árbitro Raiulson, Pois é, prometeu até esforçar o técnico Dene, né Nené, é rapaz, está ali, autorizado o lateral, está voltando tudo, está voltando tudo ali, uma reversão ali, começou a reversão, ele está dando um tempo técnico, na verdade, ele mandou parar, voltar ali, que está dando um tempo técnico, para o pessoal tomar aquela água, está aquele calorão, a gente começou o jogo, com a temperatura de 37 graus, e na marca de 25 minutos, do primeiro tempo, o árbitro dá aquela parada técnica, para o pessoal, tomar aquela água, está um calorão, e até inteligente, da atitude do árbitro, para o pessoal aí, se hidratar, então vamos aproveitar, para a gente ouvir, a análise do nosso comentarista, Germino Neto, desses 25 minutos, de zero, para o triunfo, zero, para o Grêmio, Germino Neto, o craque da opinião, tem que, tem que comparecer mais, no ataque, a equipe do triunfo, precisa reverter um ataque, os meios de campo, tem que encostar mais no ataque, Márcio, como cabeça de ar, está muito recuado, jogado muito próximo à zaga, praticamente, está jogando no, no 3, 4, 3, no 3, 4, 3, ou seja, tem que encostar mais no ataque, fazer com que essa bola, chegue mais com qualidade, principalmente no Tatar, que é o jogador diferencial da equipe, no Júnior de Lula, que praticamente, ainda não pegou na bola, e um jogador também, da equipe do Grêmio, o Denis, que tem que aparecer mais, é o Géu, eu acompanhei o Géu, jogando lá em Morro de Gine, por um dos destaques da equipe, mas hoje, está muito sumido, ou seja, está acontecendo o que o Grêmio quer, está acontecendo o que o Grêmio quer, praticamente, a equipe do triunfo, não está assustando a equipe do Grêmio. Dá para dizer, que a ausência do Berabinha, perde muito o poder ofensivo, é a equipe do triunfo, Zé Amino? Com certeza, até porque é o artilheiro do campeonato, é o jogador que conclui a jogada, é o jogador que sempre, praticamente, a jogada que chega no Berabinha, termina em gol, perde muito, com a ausência do Berabinha, Denis. É, rapaz, é um jogador que, infelizmente, é artilheiro, faz muito gol, é bom jogador, mas infelizmente, tem indisciplina, e que acaba prejudicando, num momento tão importante aqui, mas jogador de ataque, não pode receber, três cartões amarelos, são três, né, que suspende? Três, Denis. Não pode, e deixar a equipe na mão, num momento tão importante, né, Zé Amino? Com certeza, Denis, eu acho que a comissão teca, ali o presidente, o supervisor, tem chegado no Berabinha, e colocar a cabeça dele no lugar, é jovem? É, mas precisa ter, muita atenção, principalmente, para não tomar muitos cartões. O jogo já reiniciou, o Grêmio batendo lateral ali, afasta a defesa do triunfo, vem de novo a equipe do Grêmio, fica no chão, ali o jogador, Darley pedindo falta, o Artro disse que não foi, tá valendo, esticou agora, para o Júnior de Lula, ganhou, é perigoso, agora para o Tata na entrada da área, perigou, de calcanhar para o Júnior de Lula, subiu a bandeira, subiu a bandeira, ele está lá dividindo a bola, estranhou com o zagueiro, mas subiu a bandeira, estragou a brincadeira, o assistente lá, é o Reino, né, o Zé Borges? É, o assistente Reino, mas com impedimento, o Tata recebeu a tabela, Dani, dava para chutar, tentou a bola de calcanhar para o Júnior, que estava um pouco adiantado, aí o Júnior, apenas, é, foi marcado o impedimento, né, Dani, depois teve uma bolhazinha ali, o árbitro está chamando o pessoal, e tentando apaziguar a situação, 0 a 0, mercado e construção fácil, Carvalho, preço, qualidade, ótimo atendimento, é, o Triunfo chegou com perigo, o Tata, me pareceu que na hora que ele foi dominar a bola, é para ela, para ela cair, para ele chutar para o gol, ela acabou escapando um pouco, ficou atrás do pé dele, né, por isso que acho que ele não conseguiu, chutar a gol, tinha uma boa chance para finalizar, o Tata, bateu ali, o impedimento, a equipe do Grêmio, veio o Laerte, a parou de cabeça, aqui, a equipe do Grêmio, bateu, voltou de novo com o Thor, para o Laerte, de novo para o Thor, lateral esquerdo, no campo de defesa do Triunfo, agora o Márcio está mais avançado, no campo de ataque, recebeu, devolveu o Thor, tenta buscar ali, o passe, olha a posição dos companheiros, a cena, e aí, olhou para um, olhou para outro, e tocou para ninguém, para ninguém, vem lá, o 77, jogou mal lá, o zagueirão da equipe do Grêmio, o Tata saiu na primeira, habilidoso na segunda, veio bem na recuperação, para dar um bico na bola, a zaga do Grêmio, e ficou caído lá, o jogador do Grêmio, o árbitro está dando vantagem, agora está paralisando, o jogo está parando tudo, que está caído lá, um jogador do Grêmio, parece sentir muito, é o André novamente caído, agora dessa vez, sentindo o tornozelo esquerdo, Dani, é, me parece que o André chegou, para dar um bico na bola, e o Tata acabou acertando, a canela ali, a perna do André, por isso ele está sentindo muito, parece estar sentindo muito, o jogador da equipe do Grêmio, está caído lá, ainda está aquela bulha, e o jogo está parado, aqui no estádio municipal, Elias Oliveira, dos Santos, na marca, de, 26 minutos, do segundo tempo, informou, a Sob Teixeira, as melhores carnes, com os melhores preços, aceitando, todos os cartões, de crédito, ou débito, na Praça Máximo Guedes, ao lado do Correio, organização, é de, Liquinho e Adriano, continua caído lá, o jogador, né Zé? O Léo está reclamando ali, do tempo que o jogador está caído, está sendo atendido, mas o árbitro mostrou para o relógio, dizendo que, esse tipo de situação, tem desconto no final, da partida do primeiro tempo, ainda caído, está sendo atendido, o lateral esquerdo, André, e tem uma situação aqui, no banco do Grêmio, que geralmente, a mesa está tendo trabalho, a regra diz que devem, é, ficar, ou devem ficar apenas um, ali na área técnica, mas geralmente, ali no calor do jogo, estão ficando dois, é rapaz, o pessoal está ali, ainda lá no campo de jogo, está caído, parece mais grave a situação lá, do jogador, é o André Zé? André, lateral esquerdo, o capitão do time, continua caído lá, continua sendo atendido, deixa eu mandar abraço aqui, para o Daniel Oliveira, diz, boa tarde, Denis Germino, parabéns, pelo bom trabalho de transmissão, estou assistindo aqui em Irecê, valeu Daniel Oliveira, forte abraço, o Lindomar Barreto, é, Lindomar, estou assistindo diretamente aqui, de Santa Catarina, abraço aí você também, na nossa live, vá deixando o seu recadinho, vai aí, compartilhando a nossa live, vai se levantando lá agora, o jogador André, parece que está tudo legal com ele, parece que agora, vai se recuperando, deve voltar para o jogo, foi atendido, vai sair, deve voltar para o jogo, já já, o jogador André, camisa, 25 da equipe, do Grêmio, está saindo né Zé, está saindo o André, ali está entrando, o Denis, ele está saindo aqui, deve voltar, está saindo porque foi atendido, deve voltar daqui a pouco o André, o jogo vai reiniciar, zero para o Triunfo, zero para o Grêmio, saiu errado, a defesa do Triunfo, e também desperdiçou o Rangel, foi agora chamada, camisa 51, foi a verdadeira jogada de compadre agora né, o Davidson foi dar, foi dar um chutão, chutou a grama, deu no pé do Rangel, que aí precipitadamente, encheu o pé esquerdo, e mandou longe, mandou longe, torto, torto, poderia ter aproveitado melhor, a jogada ali, na bobeada da defesa, da equipe, do Grêmio, que tem tiro de meta para bater agora, o Grêmio de Sítio Novo, em nome do vereador Ademar Tuante, em todas as áreas, vai bater tiro de meta ali, o jogador, camisa 77 lá, está de volta o André, então no jogo né, o André voltou no jogo, o time do Grêmio bateu, rebateu ali, a defesa do Triunfo, e a bola sai pela linha lateral, no chutão do Darley ali, da equipe do Grêmio, lateral para o Triunfo, tem pressa, o Thor encostou o Tatar, ele esticou lá para o Tatar, bola bateu nas costas dele, ficou procurando, sobra do time do Grêmio, agora é o Eriton Camisa, assim que foi puxado pelo Flávio, caiu, está no gramado, o árbitro está parando, marcando falta, que favorece a equipe do Grêmio, é primeiro tempo, 0x0 aqui no estádio municipal, Elias Oliveira dos Santos, resultado que classifica o Grêmio, para a final, ganhou o jogo de ida, por 3x1, qualquer uma das duas equipes, que chegar a decisão, é uma final inédita, para qualquer uma das equipes, está dando o Grêmio, lançamento lá na frente, tentava chegar o Paulinho, saiu o Melado, agasalhou, e já saiu jogando rápido, com o Laerte, o Laerte já fez, a virada de jogo, aqui na canhota, para o lateral, encostou o Márcio, tem presença de jogo, o Márcio, tentou a jogada, agora, olhou a posição dos companheiros, ultrapassa o meio campo, para o Laerte, na fogueira, veio no carrinho, Netinho ganhou, tabelou, deu uma esticada, na frente, é perna longa, é pernudo, tem as pernas longas, ali o Netinho, saiu na marcação, a ele, quis cavar uma falta, o Arthur disse que não houve nada, mandou seguir, roubou o triunfo, esticou lá para o Tatá, e a bola correu demais, ele não evitou a saída, pela linha lateral, que favorece, a equipe do Grêmio, Sindicato dos Trabalhadores Rurais, de Jussara, ao lado do homem do campo, ao lado, do povo, Jussarense, o Grêmio bate lateral, veio o Paulinho, buscar lá no campo de defesa, recuou lá para o André, ele, acabou, afobado, né, precipitado, deu um chute, para a linha lateral, saiu que favorece a equipe do triunfo, Jermino, o jogo é brigado, o jogo é disputado, mas não está um jogo bonito de se ver não, quase sem chance de gol, e as equipes não conseguem se impor, você vê assim também? Com certeza, está morno a equipe, está morno, e a equipe do triunfo tem que aparecer, quem precisa do resultado, quem tem que correr atrás do resultado, é a equipe do triunfo, volta a falar, o meio de campo, tem que encostar, Júnior de Lula está sumido, a bola praticamente não chega, Tatá, sumidão no jogo, sumidão no jogo, está acontecendo o que o Grêmio quer, está acontecendo o que o Grêmio quer, pela ponta direita, vem na velocidade, marcação do André, ele brecou, trouxe para a perna esquerda, bom passe para o Tatá, já dentro da grande área, foi para o chão, caiu, grandalhão, grandalhão, é bom de cabeça, e agora está lá, aquele fuso, todo mundo empurrando, todo mundo empurrando, todo mundo, o árbitro chamou o pessoal no PV, agora está autorizado, vem o Tatá, fez o levantamento, a cabeçada, salvou o Caio, salvou o Caio, que defesa, que defesa, foi na cabeçada do Flávio, camisa, sete, a bola foi levantada no primeiro par, ou ele raspou, e no ângulo, que defesa do Caio, Zé Borges, isso, a bola batida pelo jogador, o Tatá, o Tatá levantou a bola, com camisa de número sete, é o sete ali, é o Flávio, e uma cabeçada no ângulo, o goleiro, o Caio tirou, escanteio batido, bateu o Tatá, escanteio, e ela fez a curva, lá por trás, saiu, 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 foi mal o Tatá nessa, a galera não curtiu aí, a jogadinha do Tatá, ele bateu direto, pela linha de fundo, vamos para a marca, para a marca de trinta, trinta e dois minutos, trinta e dois minutos, primeiro tempo, aqui no estádio municipal, Elias Oliveira dos Santos, zero a zero, resultado que vai classificando, a equipe, do Grêmio, para a fase final, para a grande decisão, do campeonato, Jussarense, dois mil e dezenove, vem de novo o triunfo, com o Tatá, ele resolveu aparecer mais para o jogo, ganhou na primeira, na segunda, a bola saiu, acabou o campo para ele, o árbitro está marcando ali, está apontando, arremesso lateral, para a equipe, do Grêmio, olha, você torcedor, acompanhando aí, a nossa live, vai deixando um recadinho, no Facebook, jornada esportiva, uma tabelinha de craque, da Jussara FM, com a sua, 101 News FM, vem o triunfo, tenta dominar mais o jogo, agora, o Márcio bateu ali, em cima da marcação, do jogador, Júnior, da equipe do Grêmio, a bola saiu pela linha lateral, já bateu o tor, para o jogador, Rangel, fez o pivô, dominou, devolveu para o tor, aqui próximo, ao meio campo, camisa 15, para o Márcio, o Márcio agora, adiantou mais um pouco, tentou o passe, o Júnior de Lula, fez a proteção, veio bem, ali no desarme, o camisa 77, que é o Gil, sobra do triunfo, para o Júnior de Lula, tentou o passe, cortou de novo o Gil, foi de novo, para o Júnior de Lula, tenta pressionar o triunfo, nessa reta final, de primeiro tempo, ali bateu na zaga do Grêmio, Flávio no pé de ferro, ganhou do Netinho, para o Júnior de Lula, veio no carrinho da lei, providencial, e botou, para a linha de fundo, esse canteio, que favorece, a equipe do Grêmio, né Zé Borges, isso, escanteio Benique, a bola foi tirada, pelo zagueiro, agora bate o Rangel, de pé trocado, 0 a 0, é, e o Rangel fez o levantamento, a bola vem aberta, ali na meia lua, tentou o domínio, lá o Juninho, ligou agora, contra-ataque, a equipe do Grêmio, esticou, está desarrumada, a defesa do triunfo, para o Paulinho, na velocidade, engatou a quinta, tentou sair na primeira, se atrapalhou todo o Paulinho, nem cruzou, nem chutou, e cortou a zaga do triunfo, o Marcelão, estava voltando ali, dominou no peito, ela caiu longe, aí depois, teve que fazer a falta, o Laerte, está falando poucas e boas, para o árbitro lá, mas está marcada a falta, que favorece, a equipe, do, Grêmio, de sítio novo, Germino, triunfo melhorou um pouco, segura ali Germino, já bateu o Grêmio, está valendo nada, está valendo nada, volta tudo, volta tudo, não está valendo, o triunfo melhorou um pouco, Germino? Melhorou, Daniel, melhorou, começou a pressionar a equipe do Grêmio, no campo de defesa do Grêmio, mas continua a dizer, tem que abrir o olho, porque você viu agora, um contra-ataque, principalmente com o Paulinho, que é um jogador veloz, atacar é preciso, mas tem que abrir o olho também, na defesa. Vem o Grêmio, agora pela ponta canhota, jogada perigosa, tentou cruzamento, deixado, descaiu no segundo pau, o Melado só olhou, e torceu, 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 que bola perigosa, Zé Borges? Olha o André, o André foi no ataque, aí cruzou a bola no segundo pau, a bola descaiu, assustou um pouco, o goleiro Melado, segue zero a zero, oh, é, zero a zero, Denis, em nome do vereador Gilberto Bispo, craque do passado, apoiando o esporte, no presente, o José Evangelista, diz aqui, manda um abraço, forte abraço, para o meu amigo Fesson, que está ouvindo essa transmissão, na larga, ao alô aí, do José Evangelista, Jardel Aguiar, boa tarde, Denis, manda um abraço, para a galera de Brasília, Jardel Aguiar, Ian e Márcio, Nova, Márcio Novaes, né rapaz, Márcio Novaes, Germino Neto, meu parceiro, está mandando um abraço, para você aí, galera lá em Brasília, Germino Neto, Márcio Novaes, é gente boa, né Germino? O Márcio, está alegre, está alegre, porque o Flamengo, principalmente, fez barba e bigode, está mais feliz, do que pinta no mantor, só faltou fazer o cabelo, abraço aí, Márcio, é Márcio de João Dentista, né pessoal lá em Brasília, DF, acompanhando, a nossa transmissão, vem o triunfo, Laerte, domina a bola ali, no campo de defesa, devolveu ali, com o Thor, camisa 15, para o Flávio, camisa 7, esticou para o Ramon, bola longa, lá na direita, ele dominou na primeira, escapou na segunda, veio no carrinho lá, o André, ganhou, o Ramon saiu bem, agora para o Angel, esticou para o Tatar, na entrada da área, caiu, é pênalti, pênalti para o triunfo, na jogadaça do Ramon, ele foi na sorte, na habilidade, na vontade, ganhou, a bola chegou lá na frente, para o Tatar, dentro da área, que deu um tapa, o Rangel tocou para o Tatar, o Tatar deu um tapa, saindo da marcação, e o zagueiro só achou a perna dele, o árbitro marcou o pênalti, foi isso mesmo Zé? Isso, o Tatar recebeu a bola no contra-ataque, deu o corte para dentro, recebeu aquele toquinho, o Tatar caiu, foi pênalti, e o árbitro premiou, com cartão amarelo, o executor da falta, o camisa de número 5, Eriton, cartão amarelo para o Eriton, o pênalti está marcado, o Tatar, o Tatar, tem pênalti, tem pênalti, para cobrar a equipe, do triunfo, pênalti, em cima do Tatar, na jogadinha ali, boa, boa do triunfo, na marca de 37, do primeiro tempo, mais o amarelo, o triunfo, o Grêmio continua reclamando lá, e o árbitro está premiando a galera, o técnico Domingos foi lá, foi na mavoca lá, reclamar, tomou amarelo também, amarelado também, está carimbado, o técnico Domingos do Grêmio, invadiu o campo ali, correu o risco até de ser expulso, para reclamar, quem está preparado lá, para bater, é o próprio Tatar, não é Zé Borges? Tem um reserva lá atrás, o que é isso gente? Vamos lá, vamos lá, vamos para o pênalti, vamos para o pênalti, está na bola Nenê, está 18, está 18, preparado, o goleiro caiu no gol, o árbitro está ajeitando ali, a meia lua, o pessoal não pode invadir, está autorizado, colocou, defendeu o Caio, bateu nele, entrou, gol, do triunfo, Tatar, Tatar na cobrança do pênalti, o goleiro Caio foi bem, ele bateu no alto, no canto esquerdo, o Caio deu um tapa nela, que foi no travessão, voltou nas costas dele, e mansamente foi morrer no fundo do gol, sorte do Tatar, azar do Caio, é isso Zé Borges? Isso Benê, ele bateu o pênalti, o Tatar bateu no ângulo, o goleiro Caio foi, tirou a bola, em primeiro instante, a bola tocou no travessão, na volta, bateu nas costas do goleiro, e acabou a infelicidade do goleirão, provocando o gol, Dene, 1 a 0, Tatar, camisa 18, agora abriu o placar, está na frente o triunfo, está na frente o triunfo, 1 a 0, na marca de 39 minutos, do primeiro tempo, precisa de mais um gol, precisa de mais um gol, triunfo, para se garantir na final, mas botou fogo no jogo, 1 a 0, o Tatar cobrando o pênalti, Germino, foi pênalti, gol merecido? É, a gente sabe da qualidade, a rapidez do Tatar, para mim pênalti, para mim pênalti, bateu mal o pênalti, bateu mal o pênalti, lembrou muito o Carlos em 86, contra o Brasil e França, que a França bateu, a bola não é da minha época, mas vai lá, bateu o pênalti, e é isso que o triunfo tem que fazer, pressionar o Grêmio na equipe, no ataque, o Grêmio agora vem tentando dar a resposta, no ganha e perde ali no meio campo, o Laerte no pé de ferro, agora o Tatar, veio bem o Paulinho para ganhar, esticou aqui na frente, para o Jerônimo, camisa 99, no canto de carroceria, para lá, para cá, sobrou para ele, tirou o cruzamento, veio o perigoso ali, afastou o Juninho, sobra do Laerte, que escorou de cabeça, bem para o Ramon, lá na lateral direita, pelo time do triunfo, tentou lançamento longo, para o Júnior de Lula, saiu, fez o corta-luz, e o árbitro está marcando impedimento, subiu o impedimento do Camisa 11, estava um pouco adiantado, Camisa 11, Rangel, já cobrada, o Márcio já roubou o triunfo, tenta o segundo gol, tabelinha com o Tatar, de novo, é o Thor, na camisa 15, recebeu para o Tatar, foi interceptado agora pelo Gil, e a bola sobrou ali no meio campo, com o time do Grêmio, no bate e rebate, sobra do Laerte, acionou o Thor aqui, agora dá aquela respirada, segura e respira, de novo para o Laerte, Camisa 20, para o Tatar 18, já no campo de ataque, para o Flávio, tabela bem, toca bem a bola, o time do Triunfo, ganha por 1 a 0, para o Tatar, deu um tapa, saiu na primeira, saiu na segunda, adiantou demais, veio lá o Davidson, na recuperação, para cortar para o time do Grêmio, o Triunfo já ganhou de novo, tenta pressionar, Laerte para o Flávio, de novo Laerte, campo de ataque, buscou agora o Rangel, dominou o Júnior de Lula, devolveu para o Rangel, foi mal, ganhou de novo, sobrou para ele mesmo, o Júnior de Lula, vai para a ponta canhota, não dá para ver nada aqui, o pessoal colaborasse aqui, ficava bom, a galera na frente aqui, não consigo ver nada daqui, veio o Grêmio, lançamento longo, o Lata subiu a bandeira, era para o Camisa 99, o Júnior, estava impedidaço, impedidaço, o Demizinho, subiu a bandeira, marcou o impedimento, o Triunfo, já bateu, agora o Thor para o Laerte, Camisa 20, de novo para o Thor, 15, lateral tentou o praxe forte, para o Flávio, veio a zaga do Grêmio, afastou, ganhou de novo, tatá para o Flávio, passe longo agora, para o Júnior de Lula, veio lá, o Gil, Camisa 77, para afastar o perigo, chegou aqui para o Netinho, ele fez a proteção, recebeu a falta do Thor, está no chão Netinho, o árbitro marcou, falta, que favorece a equipe, do Grêmio, na marca de 42, do primeiro tempo, está 1 para o Triunfo, 0 para o Grêmio, de Sítio Novo, ainda assim, o Grêmio vai se garantindo na final, tem muito jogo pela frente, tem muito jogo pela frente, vem o Triunfo com o Flávio, saiu na primeira, boa finta na segunda, ali em cima do Darley, bola agora para o Márcio, tocou na frente, para o Rangel, na cabeça da área, tentou a finta, tinha 2 na marcação, e acabou perdendo, no bate e rebate, sobrou para o Márcio, para o Tatá, driblou, foi um rapa ali nele, foi um rapa nele, o árbitro marcou falta, está no chão, falta em cima do Tatá, é habilidoso o Tatá, não é Zé Borges? Falta do Tatá, falta recebida, o Tatá, camisa 18, foi ali o Darley, camisa do número 3, que cometeu a falta, o árbitro conversa com o jogador Netinho, e o Tatá está caído, a falta perigosa na intermediária, tudo indica que o Júnior de Lula, vai bater direto, Marcelão na bola também, 43 do primeiro tempo, tem uma boa falta ali, o Triunfo, o Marcelão está lá se posicionando, o Júnior de Lula também, é rapaz, é de longe ali, mas o Marcelão pega bem, tem feito vários gols na sua carreira, cobrando falta na pancada, o Júnior de Lula também está ali posicionado, estão na conferência, Jermino, ali é no jeito ou é na força? A gente sabe da qualidade do Marcelão, em 2012, contra o Internacional, ele fez um gol praticamente daquele local ali, lembro bem, foi um golaço, inclusive, pega bem na bola, era decisão de campeonato, né? É decisão de campeonato contra o Bragantino, ele jogava pelo Bragantino, vem o Marcelão, está autorizado, bateu, passou pela barreira, o Caio recebeu ali, tranquilo, o goleiro pegou firme, sem problema, ela veio, não com muita força, e o Caio acabou defendendo, sem perigo, para a equipe do Grêmio, quando agora o árbitro apita, aponta o centro do campo, final de primeiro tempo, aqui no estádio municipal, Elias Oliveira dos Santos, bom para o triunfo, gol do Tatá, batendo o pênalti, gol do Tatá, o gol contra, rapaz, essa é a questão, ele bateu o pênalti, o goleiro defendeu, ela foi no travessão, voltou nas costas do goleiro, e acabou entrando, mas vamos de gol do Tatá, até uma segunda ordem, uma segunda confirmação, da arbitragem, do campo de jogo, vai você, Zabó, final de primeiro tempo, Deni, equipe do triunfo, vence pelo placar de 1 a 0, está aqui com o Caio, Caio Ferreira, um dos jogadores do Grêmio, Caio se posiciona aqui, para a gente ficar de frente aqui, Caio, a equipe suportou até, esses minutos finais, do primeiro tempo, mas o que fazer agora, para segurar esse resultado, ou para tentar, pelo menos, um empate, Caio? É, aconteceu um pênalti infantil ali, mas, vamos continuar na mesma pegada aí, tentando empatar, e até virar, e a gente tem time para isso, que Deus é bom também, não desrespeitando o adversário, mas, aí, um pênalti infantil, muito infantil ali, e acabou acontecendo o gol, o goleiro foi na defesaça, mas acabou não tendo sorte no lance, pegou nas costas dele, voltou para o gol, e é isso aí, vamos voltar para o segundo tempo, com a mesma pegada, 0 a 0 aí, e vamos empatar esse jogo. Obrigado, Caio, jogador do Grêmio, está aqui, Daniel Junior, de Lula, um dos jogadores consagrados, da região de Irecê, jogando aqui, essa semifinal, Junior, uma partida difícil, a gente percebe, muita dificuldade no meio campo, para chegar essa bola, até você ali na frente, o que fazer, para tentar, mais um golzinho, para conseguir a classificação, para a final, Junior? Boa tarde. Boa tarde, realmente, está sendo um jogo, muito difícil, a gente também não pode, de maneira alguma, menosprezar a equipe do Grêmio, com a bela equipe, eles souberam, fazer o resultado, no primeiro jogo, no entanto, a equipe do Triunfo, está de parabéns, pelo empenho, eu acho que esse gol aí, veio para, para dar uma força de ânimo, a nossa equipe, e com certeza, com as mudanças aí, com o treinador, Daniel, juntamente com o Vidal, irão fazer aí, no intervalo, eu acho que, que nossa equipe tem tudo, para voltar para o segundo tempo, e conseguir, o resultado positivo, no caso, a vitória, ou até mesmo, a classificação para a final. Obrigado Júlio, Daniel, destaque aqui na região, de Irecê, um dos atuais, contemporâneos, grandes jogadores, dessa, fase aqui, do campeonato, semifinal do campeonato, de Jussara, do campo de jogo, pessoal reclamando ali, Daniel, mas a gente, já presenciando, as equipes voltando aqui, para descansar, para o segundo tempo, segundo tempo, de Triunfo 1, Grêmio de City Novo 0, o Triunfo precisa, de mais um gol, Daniel, precisa de uma diferença, de dois gols, para conseguir, a classificação, a equipe do Grêmio, vai buscar o empate, ou pelo menos, se manter, nesse resultado, que lhe dará, a classificação, para a fase seguinte, consequentemente, para a grande final, do campeonato, Triunfo 1, cruzeiro do sítio, não Daniel, Grêmio do sítio 0, nessa tarde aqui, de semifinal, e o retorno, do campo de jogo, do intervalo de jogo, para ele, ele, o nosso capital, narrador, camisa 10, Tene Carvalho, Comigo, não tem 0x0, torcedor, e não tem mesmo, né, está 1 para o Triunfo, 0, para a equipe do Grêmio, de sítio novo, o gol do Tatá, na cobrança de pênalti, daqui a pouquinho, o comentário, do Germino Neto, analisando, deste primeiro tempo, Triunfo, precisa de mais um gol, para garantir vaga, na final, do campeonato, o Jussara, deixa eu mandar abraço aqui, para o Joste, no Silva Almeida, é o Jostinho, né, estamos aqui assistindo, bebendo aquela cerveja gelada, no Breja em Casa, Breja em Casa, está bombando aí, viu, pessoal saboreando a cerveja, acompanhando a jornada esportiva, da Jussara FM, vamos, aqui, deixa eu mandar abraço também, para o Valdemir Bonfim, o tio Val, lá em Salvador, na torcida pelo Triunfo, né, ele perguntava, cadê o Beraba, o Berabinha, está suspenso, né, recebeu o terceiro cartão amarelo, não joga hoje, o Berabinha desfalca aí, a equipe do Triunfo, o Adriel Souza, também ligadinho, na torcida pelo Triunfo, acompanhando aí também, a jornada esportiva, da Jussara FM, e da 101 News FM, tabelinha de craque, aqui no Campeonato Jussarense 2019, 17 horas em ponto, aqui na cidade de Jussara, é hora de opinião, aqui no Estádio Municipal, Elias Oliveira dos Santos. Germino Neto, o craque da opinião. Foi um jogo, de duas grandes camisas, de um lado, o Triunfo, fez um primeiro tempo, que precisava pressionar a equipe do Grêmio, no campo de defesa, no campo de ataque, do Triunfo, e precisava que os meias, aproximassem mais, do Júnior de Lula, apesar de que o Flávio, aparecesse no jogo, o Tataque estava sumido, aparecesse mais no jogo, e veio buscar isso, justamente, nos 10 minutos finais, nos 10 minutos finais. houve uma cabeçada, ali do Flávio, uma intervenção do Caio, excelente defesa, bola no ângulo, ótima defesa. Denis, aí houve uma jogada rápida, a gente sabe da qualidade do Flávio, driblou, fez uma boa jogada, passou por 3 adversários, dentro da área, sofreu uma falta, o Tataque bateu, mau pênalti, mas contou com a sorte, que a bola bateu na trave, bateu na infelicidade do goleiro Caio, e a bola acabou, entrando no gol, fazendo o A-0. precisa correr atrás do gol, porque o placar, ainda não favorece, a equipe do Triunfo, e tem que abrir o olho, porque o Grêmio vai vir para cima, no segundo tempo. É, está aí a análise do nosso comentarista, Germino Neto, de 1 para o Triunfo, 0 para o Grêmio, semifinal do campeonato Jussarense, 2019. Deixa eu ir também, no plantão esportivo da Jussar FM, com o Valdir Souza, trazendo mais informações, fala Valdir. É isso, Deni, amanhã, o jogo, o jogo de ida ainda, da semifinal, entre Cruzeiro e Internacional, nós temos os árbitros, a escala de árbitros, já para amanhã, o árbitro principal, lá vai ser o Neto, auxiliado pelo Simão, e pelo Massilon, Deni. Está certo, então, portanto, semifinal, amanhã, Grêmio de, Grêmio Cruzeiro, Cruzeiro de Sítio Novo, as duas equipes de Sítio Novo, na semifinal, né, Grêmio está jogando aqui, amanhã, o Cruzeiro, é, enfrenta o Internacional, e o Valdir Souza, trazendo aí, já a arbitragem confirmada, para este jogo, que é jogo de ida, né, ainda jogo de ida, é o outro, a outra semifinal aí, do campeonato Jussarense, 2019, e 19, as equipes ainda, ali, no intervalo, daqui a pouquinho, volta para o campo de jogo, né, a equipe do Grêmio, reclamou muito, no final do primeiro tempo, foi lá, reclamou muito da arbitragem, Germino, você vê motivo para isso? Não, Deni, não, o árbitro está em Nesco, está em cima, tem preparo físico, é um árbitro novo, para mim, não houve, é, falha da arbitragem, o árbitro marcou em cima, para mim, pênalti, claro, a torcida do Grêmio, reclamou, mas para mim, reclamou sem razão, para mim, muito bem, atuando muito bem, o trilho de arbitragem, Deni. É, rapaz, o pessoal reclamou, acho que principalmente, pelo pênalti marcado, a equipe do Grêmio questionou muito, a marcação da arbitragem, olha, a jornada esportiva da Jussara FM, numa tabelinha de craque, com a sua 101 News FM, com apoio de Prociga, assessoria técnica contábil, assessoria em contabilidade pública e privada, ligue aí no 999, 968539, prossiga, assessoria técnica contábil, representantes, Alisson e André, Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Jussara, ao lado do homem do campo, ao lado do povo jussarense, também em nome do vereador Ademar, atuante em todas as áreas, e a gente agradece também o apoio do Açougo Teixeira, Alô Liquinho, forte abraço, está sempre acompanhando aí também, a nossa jornada esportiva, Açougo Teixeira com as melhores carnes, e os melhores preços, viu, aceitando todos os cartões de crédito, ou débito, na Praça Máximo Guedes, ao lado do Correio, a organização é de Liquinho, e Adriano, equipe do Triunfo está ali, aquele bate-papo, o pessoal está tentando, ganhar aquele gás extra, aquela motivação extra, para voltar para o segundo tempo, buscar mais um gol, que lhe garantirá, na grande decisão da competição, a equipe do Grêmio, precisa segurar, este resultado, ou quem sabe, e buscar um gol, para se tranquilizar de vez, empatar o jogo, e se tranquilizar de vez, na competição, olha, abraço para você, acompanhando, a nossa jornada esportiva, o Alan Gomes, Alan Gomes diz aqui, bora Grêmio, está torcendo pelo Grêmio, o Tales Breno, está perguntando, está quanto, está um para o Triunfo, zero para o Grêmio, gol do Tatá, cobrando o pênalti, Laerte Gama, diz aqui, alô, galera da Rádio Jussar, um abraço para todos vocês, estou aqui, em Barreiras, assistindo o jogo, entre Grêmio e o Triunfo, é o Laerte Rocha, valeu Laerte, lá em Barreiras, acompanhando aí, a nossa transmissão, você também, vai deixando o seu recadinho, vai deixando aí, o seu comentário, de onde que você está acompanhando, a nossa jornada esportiva, 17 horas e 5 minutos, as equipes, já vão voltando ali, para o campo de jogo, a bola vai rolar, no segundo tempo, 1 para o Triunfo, zero para o Grêmio, por enquanto, vai dando o Grêmio, de sítio novo, na semifinal, do campeonato Jussarense, você acompanha, já já, as emoções, do segundo tempo, deste jogão, Germino, você mudaria, em alguma equipe, aí Germino? Não, Doni, eu acho que a equipe do Grêmio, não está mal não, não está mal não, por mais que... O Grêmio vai mudar, vai mudar, né Zé? Por mais que sofrer o gol, e um detalhe, viu Dene, que antigamente, por mais que nós estamos parados de vento, mas a equipe do Grêmio, por ser uma equipe veloz, agora vai jogar com o vento, ao seu favor, né? Ou seja, é um fator que ajuda ainda mais, a equipe veloz do Grêmio, tem que abrir o olho, a equipe do Triunfo, e restam 45 minutos, para a equipe reverter, esse placar, é impossível? Não, está muito bem, a equipe do Grêmio, mas falta a bola chegar, com mais qualidade, ao ataque. Está aí a análise do nosso comentarista, Zé Miro Neto, aqui no estádio municipal, Elias Oliveira dos Santos, mudou aí Zé Borges, mudou a equipe do Grêmio, nosso repórter Zé Borges, já já, traz aí, essa confirmação, teve mudança? Mudança, saiu Caio Ferreira, 55 no Grêmio, pré-entrada do Ielson, Ielson 66, Denis. Aí, então, o Ielson, número 66, está no jogo, saiu Caio Ferreira, na equipe do Grêmio, mudou a equipe do Grêmio, desse sítio novo, o árbitro está ali, está dando uma última conferida, é, para recomeçar a partida, para reiniciar o jogo, ele vem dar aqui, uma conferida ainda, com o assistente Demizinho, antes de apitar ali, o reinício de jogo, está tendo ali, no PV, estão no PV ali, pessoal confiando, parece aquela questão dos bancos ainda, não é Zé Borges? O Demizinho está pedindo mais uma observação, em questão dos bancos, Daniel, muita gente em pé, muita gente participando ativamente, na orientação das equipes, e isso aí, não é permitido pela regra do futebol, Daniel. Agora penso eu, Zé Borges, e aqui, é só, uma humilde opinião, chamou uma vez, é uma situação, pessoal do Doutor, existe quarto árbitro, para isso, não é para o árbitro, está toda hora, está vendo essa questão, e se persistir, a indisciplina, a irregularidade, se pune, se pune, ou com amarelo, ou com expulsão, é fácil, de resolver, teoricamente, é fácil, de resolver essa questão, é muita conversa, o reinício de jogo, está atrasando, justamente por isso, eu acho que tem que ser, tem que tomar até, uma atitude mais enérgica, já que o pessoal, não quer colaborar, a princípio, triunfo, triunfo 1, Grêmio 0, permanecendo esse resultado, o Grêmio segue na competição, se o triunfo fizer, vai jogar, aí vai dar triunfo, vai recomeçar o jogo, no segundo tempo, às 17 horas, e 8 minutos, aqui no estádio municipal, Elias Oliveira dos Santos, e outra coisa, Zé Borges, tem o alambrado, e deveria ter o acesso ao campo, apenas as pessoas, que vão fazer parte do jogo, é a chamada precaução, deveria ter sido, ser feito isso, para evitar justamente, esse tipo de problema, é verdade, vamos lá, vai começar, agora parece que vai reiniciar, o segundo tempo, o Arthur Raíl, está ali, autorizando, rola a bola, aqui no estádio municipal, Elias Oliveira dos Santos, A emoção de estar com você, 104, Vítula Noto, Deni Carvalho, o nosso camisa 10, comigo não tem 0 a 0, torcedor, bola rolando, segundo tempo de jogo, aqui no estádio municipal, Elias Oliveira dos Santos, 1 para o triunfo, 0 para o Grêmio, o time do Grêmio, já tem um lateral, para cobrar ali, no campo de ataque, vai chegando, devagar, devagar o André, para fazer a cobrança, olhou agora, a posição dos companheiros, esticou lá na frente, tentou a chegada, lá chegou, vem o Juninho, para meter pela linha lateral, na disputa de bola, com o Yelson, jogador do Grêmio, vai bater lateral, equipe do Grêmio, começo de segundo tempo, 1 para o triunfo, 0 para o Grêmio, o André, buscou agora lá, o Yelson na grande área, tentou o domínio, ficou no chão, tem dois na marcação, saiu para lá, para cá, caiu, saiu com bola e tudo, o árbitro está dando, escanteio, né Zé Borges? Está dando escanteio, o árbitro, estava perto no lance, está dando escanteio, o pessoal, está reclamando ali, o André, capitão do time, mas vai ser cobrado, o escanteio, pela equipe do Grêmio, Dênis, a galera queria um pênalti ali, chegou a reclamar, mas o árbitro está confirmando, apenas escanteio, que favorece a equipe, do Grêmio, pelo lado esquerdo, aqui, quem vem para a cobrança, é o André Camisa, 25, está posicionado, vem bola na área, do triunfo, eu vou junto com ela, o Grêmio buscando, o gol de empate, aqui no estádio municipal, Elias Oliveira, do Santos, está um bololô lá na área, tem muita gente do Grêmio, muita gente do triunfo, levantamento, bola perigosa, subiu, cortou o Juninho, bicicleta lá do jogador do Grêmio, era o Jerônimo, tentou de bicicleta, ela pegou alta demais, foi lá na mandioca do Zé de Cleó, não é Zé Boas? Isso, tentou de bicicleta, mas não funcionou, bola alta demais, tiro de meta, 1 a 0, equipe do triunfo, Data System, está precisando de internet, sua conexão anda lenta, caindo, chame Data System, em nome também de Cláudio Capilé, incentivando sempre, o esporte Jussarense, vai lá bater tiro de meta, o goleiro, caiu pela equipe do Grêmio, bola vem aqui na linha do meio campo, o Flávio raspou na cabeça, chegou para o Júnior de Lula, ponta direita, tentou cruzamento, desafinou, desafinou, não é assim Júnior? Estava indo tão bem, não é Zé Boas? Isso, ele é bola no contra-ataque, na ponta direita, aqui o Júnior tentou cruzar, pegou no tornozelo, o Denis saiu lá, perto da árvore, lá, né Denis, do Juazeiro, feio para caramba, feio para Dedéu, tiro de meta que favorece a equipe do Grêmio, que me parece já confortável com esse resultado, né Denis, está muito tempo ainda, o Grêmio está nitidamente sem pressa nenhuma, sem pressa nenhuma, para repor a bola em jogo, misaneiro do relógio, relógio de todos os modelos, reparos em geral, e muitas outras novidades na Praça JK, aqui na cidade de Jussara, vem o Grêmio com o Paulinho, tentou chegar ali, vê o Juninho, camisa 12, é bom zagueiro, o Juninho chegou firme, para botar pela linha lateral, que favorece a equipe do Grêmio, ali já próximo, a bandeirinha de escanteio, o time do Grêmio, agora já está lá, o pessoal do Triunfo, impaciente, né, o Zé Bois, mas também, o time do Grêmio não tem pressa nenhuma, para bater o arremesso lateral, né, e a equipe do Triunfo já começa a reclamar disso, o André, agora está com a bola ali, vai repor, em jogo, está lá, o Ielson, posicionado para receber, recebeu, fez o pivô, ficou no chão, tentou a devolução, ganhou o Ramon, para o Laerte, veio o Netinho no pé de ferro, ali, mandou pela linha lateral, que favorece a equipe do Triunfo, você torcedor, vai deixando o seu recadinho, na nossa live, aqui no Facebook, da Jussara FM, 101 News FM, tem uma falta agora, a equipe do Triunfo ali, em cima do Flávio, já no campo, de ataque, vem chegando ali, o Márcio posicionando, para fazer, a cobrança, orienta os companheiros, vai meter lá na área, eu preferi o passe ali curto, para o Laerte, no grande círculo, tentou agora, para o Tatá, já dominou, girando, aí na primeira, veio por trás, roubou, o Tatá ganhou, perdeu agora, para o jogador lá, que era o Eriton, era o Jerônimo, camisa 8 lá, veio o Marcelão, na dividida, adiantou, perdeu, chutão lá na frente, vem o Melado, para jogar de beck ali, de pivô, e dá um chutão lá na frente, o Marcelão está muito adiantado, o zagueiro, sobrou aqui para o Tatá, tentou sair, veio na bola, na bola, ganhou, o time do Grêmio, esticou para o Elson, na grande área, saiu o Melado, vem, e chegou corajoso, bola perigosa, e ele fez a defesa, o goleiro do Triunfo, que vem de novo, com o Flávio, para o Ramon, Flávio e o Ramon, são irmãos, são tio e sobrinho, um negócio assim, né Zé Bosch? São parentes, são parentes, o Flávio, o Ramon e o Rangel, depois você puxa aí a árvore genealógica, para confirmar o grau de parentesco deles, mas os três estão em campo aí, pela equipe do Triunfo, vem o Grêmio, bola longa lá na frente, para o Paulinho, ela saiu pela linha lateral, que favorece a equipe do Triunfo, em nome do nosso amigo Antônio Menezes, apoiando o esporte Jussarense, Germino, na marca de seis minutos, cinco minutos do segundo tempo, cinco e meio agora, como é que você vê esse início do segundo tempo, Germino? O Grêmio vai começar a usar malandragem, à medida que o tempo vai passando, vai começar a bater o desespero, na equipe do Triunfo, e o que o jogador do Triunfo não pode fazer, é cair nas artimanhas da equipe do Grêmio, porque a malandragem vai vir a partir de agora. É rapaz, vem de novo, bola dividida ali, ganhou a equipe do Grêmio, com camisa oito, que é o Jerônimo, perdeu, vem o Thor pelo Triunfo, saiu na primeira, se atirou, se atirou, o Thor quis ganhar no grito, ali o Arthur mandou seguir, vem o Grêmio de novo, para o Jelson, passou, veio o Juninho, furou na primeira, na segunda, ele não quis saber de brincadeira, e mandou pela linha lateral, ali, para garantir a jogada de segurança do zagueiro do Triunfo, já bateu o Paulinho para o Jelson, veio bem de novo o Juninho, está ganhando todas, é seguro esse zagueiro, Germino? é seguro, é um jogador, basta ter boa estrutura não, você vê o Marcelão, ele bate praticamente na cintura do Marcelão, mas é um jogador, um jogador preciso para o baixo, muito bem na partida, o Juninho. É, rapaz, tem lá o Grêmio, vai lá o André, mais uma vez, vagarosamente, caminhando, para bater o arremesso lateral, para a equipe do Grêmio, Mercadinho da Dinha, abraço para o pessoal, lá no Mercadinho da Dinha, agora está carimbado lá, o André, né Zé Bois, pediu para tomar o cartão, rapaz, ele pediu para tomar o cartão, está carimbado, agora ele bateu o lateral, lá para o Camisa 99, que é o Júnior, tentou a jogada, saiu, e o árbitro está olhando para o assistente, que está olhando para o árbitro, é do Grêmio mesmo, já bateu, recebeu o Paulinho, tentou a jogada, de novo lá o Ramon, agora, para botar pela linha lateral, abraço pessoal no Mercadinho da Dinha, é o melhor lugar da cidade, para você fazer as suas compras, dispondo inclusive de um açougue, completo Mercadinho da Dinha, na rua Manuel Novaes, número 102, aqui na cidade de Jussara, é escanteio para o Grêmio, está lá o André, veio o levantamento, na marca do pênalti, raspou de cabeça, está viva na área, sobra do Márcio, ganhou bem, saiu na primeira, na segunda, veio o Netinho, e fez a falta, foi o Netinho ali, não né Zé Bois? Netinho, Netinho mesmo, matou o contra-ataque, poderia ter recebido até o amarelo, o antijogo ali, Daniel, o Márcio partindo, o contra-ataque, Daniel Grau de parentesco, é o Flávio Ramon, são irmãos, ambos são tios, tios do Rangel, Daniel. Rangel, é, então está tudo explicado, está tudo em família aí, na equipe do Triunfo, 17 horas e 17 minutos, semifinal do campeonato, Jussarense, aqui na Jussara FM, 101 News FM, está 1 para o Triunfo, gol do Tatá, cobrando o pênalti, 0 para o Grêmio, a gente vai chegando aí, a marca de 10 minutos, 8 minutos e meio agora, do segundo tempo, vem o Grêmio com o Netinho, o bom jogador, deu uma caneta ali no Flávio, saiu bem no meio de 3, joga bem o Netinho, camisa 20, esticou para o Darley, lá na direita, no meio do campo, para o Yelson, camisa 66, dominou, foi, atacado ali pelo Marcelão, no tronco, e agora, lançamento lá na frente, o Demizinho, marcou impedimento, o Júnior de Lula, olhou lá de longe, falou poucas e boas para eles, mas está marcado o impedimento, do Júnior de Lula, o assistente Demizinho, levantou a sua ferramenta de trabalho, e marcou, César Cabelireiro, olha, está precisando dar um trato aí, no seu visual, então procure o salão, César Cabelireiro, na rua Manuel Novaes, número 203, aqui na cidade, desde o Sara, o Grêmio, chega lá no campo de ataque, com o Jerônimo, camisa 8, fez o cruzamento, era o Jerônimo lá, mandou direto pela linha de fundo, torto, torto, o cruzamento dele, reposição de bola para o goleiro, Melado, vai deixando o seu recadinho, aí na nossa live, no Facebook, o Grêmio, o gol de novo ali, tentou chegar, veio o Ramon, afastou mal na entrada da área, o Jerônimo, sobrou para o Netinho, camisa 20, fez o giro, na meia lua, esticou, boa bola para o Paulinho, dominou, está valendo, tocou na entrada da área, foi travado, travado na hora do chute, o Wilson, que perigo, que perigo ali, quase, quase, tem sobra ainda, para o André, camisa 25, aqui na esquerda, vem agora a tentativa, está lá no chão, pediu falta, está valendo, lançamento para o Júnior de Lula, e subiu a bandeira, mais uma vez, subiu a bandeira, mais uma vez, o time, o banco do triunfo, aqui, reclama, a beça, mas está marcado, mais um impedimento, do Júnior de Lula, já cobrado, pelo Grêmio, vem lançamento, lá na área, tentou o Yelson, na primeira, sobra do Flávio, pela equipe do triunfo, o Yelson, queria falta, o árbitro, mandou seguir, chegou no tatá, ele está meio sumido, no segundo tempo, dominou lá na primeira, esticou, sobrou na segunda, ganhou o Grêmio, vem o Darley, lá no canto de carroceria, com o Thor, e o árbitro assistente, lá levantou a bandeira, está marcando falta, do Thor, em cima, lá do Darley, triunfo vai trocar, vem mudança aí Zé, isso, vai entrar o camisa 6, Jackson, e vai sair, o jogador Ramon 19, Jackson 6, Ramon 19, mas a bola está em jogo, tem que esperar aí, vem lá, equipe do Grêmio, tentativa de jogada, pela direita, tentou o cruzamento, a bola foi pela linha de fundo, apenas, tiro de meta, para o goleiro, Melado, hoje Amino, o time do triunfo, tenta chegar, o Júnior de Lula, está ficando muito impedido, ele já está, ele já está, perda a vida com o assistente, Demizinho, rapaz, está isolado na frente, então o jogador, que se isola muito na frente, a possibilidade, de ele entrar, de impedimento, é muito grande, a equipe do triunfo, vai ter que suar muita camisa, para ganhar do Grêmio, para conseguir a classificação, já está ganhando, porque o Grêmio, lembra muito, os leões indomáveis, que é o Camarões, a equipe do Camarões, em 94, incansáveis em campo, é, vem de novo, o triunfo com o Flávio ali, o Netinho, veio no pé de ferro, ganhou, está valendo, saiu ali do Márcio, veio agora, o Tó, camisa 6, é o Jackson, é o Jackson, entrou agora, o Jackson, camisa 6, chegou na raiz, e está carimbado, não é, Zé Bosch? minuto de jogo, já tomou o amarelo, entrou, já foi carimbado, é festa, Zé Bosch? Pois é, tem que ser carimbado, é assim que funciona, Germino? Recebeu o amarelo, como diz, amarelou para o Jackson, Deni? É, tem falta, é falta perigosa ali, para a equipe do Grêmio, aqui pelo lado canhoto, na intermediária, né, aqui, pelo lado esquerdo, é o Netinho, camisa 20, que está posicionado para a cobrança, tem dois chegando agora ali, mais o Márcio, três jogadores, na barreira do triunfo, é aquela bola que pode bater, fechando, perigosa, vem o Netinho na cobrança, que é isso, sequei o Netinho, rapaz, ele bateu torto, torto, ela vai saindo lá pelo outro lado, que favorece a equipe do triunfo, já tem pressa, bateu para o Júnior de Lula, está desarrumada a defesa do Grêmio, esticou para o Tatar na velocidade, veio bem lá, o Gil, camisa, é o Gil Davidson, é o Davidson, camisa 51, para fazer a proteção, e ganhar a falta, ou é falta, né, falta lá em cima, do Davidson, que favorece a equipe do Grêmio, abraço para você, acompanhando a jornada esportiva, da Justar FM 101, o News FM, segundo tempo de jogo, aqui no Estádio Municipal, Elias Oliveira dos Santos, Triunfo vai ganhando, mas não vai levando, vai trocar, perdeu a primeira de 3 a 1, está ganhando hoje de 1 a 0, e o Grêmio vai garantindo vaga, na grande decisão, o Triunfo muda mais uma vez, né, Zé Borrachos? É o Zon, camisa 17, no lugar do Flávio 7, entra a Zon 17, sai Flávio 7, está o Zon agora, no jogo pela equipe do Triunfo, que toca a bola, já no campo de ataque, contou, lançamento para o Angel, escorou para o Júnior de Lula, tentou o domínio, chegou bem na cobertura, era o Gil lá, camisa 77, e aí houve a disputa de bola, está caído, é o Davidson 51, é o Davidson, camisa 51, está caído lá na área, e aí tem reclamação para tudo, que é lá, tem discussão, o árbitro vai lá, para fazer aquela conferência, pessoal do Grêmio, reclamando muito ali, segundo, parece que está ali reclamando, que o Júnior de Lula, teria agredido o Davidson, é isso Zé? É uma falta normal, foi uma trombada lá, de final de lance, uma trombada normal, sem necessidade disso, o Netinho foi lá, tirou satisfação, mas está tudo ok, o árbitro continua lá, uma conferência com o goleiro Caio, e o jogo não reinicia, por enquanto, zero para o Grêmio, um para o triunfo, agora sim o árbitro está, autorizando a reposição de bola, pelo goleiro Caio, pela equipe do Grêmio, ele sai jogando, com o Darley, lá na direita, lateral direito, domina com espaço, dá um chutão lá na frente, buscando o Jerônimo, a bola saiu, lateral para o triunfo, olha, vai mandando um recadinho, na marca de 15 minutos, no segundo tempo, vem o triunfo, tentou a jogada lá, o Márcio bateu na zaga, bateu nele, e saiu para a lateral, reposição de bola, para a equipe do Grêmio, forte abraço para você, trabalhando neste sábado, não tem gente trabalhando aí ainda, pessoal no comércio, principalmente, né, e acompanhando, a jornada esportiva, da 104,901, News FM, o Grêmio, tenta chegar lá, Germino, o jogo está muito picotado, nesse segundo tempo, o jogo não anda, e isso é bom para o Grêmio, com certeza, é o que o Grêmio quer, o Grêmio está segurando, o Grêmio está tocando, muita bola americana, a bola não está chegando, no ataque, da equipe do triunfo, e quando chega, encontra o jogador de Lula, em situação irregular, e o Bandeirinha Demizinho, está fazendo a linha, acompanhando, então dificilmente, a bola chega no Júnior de Lula, eu acho que a equipe do triunfo, tem que aparecer mais, se não, adeus final. Tem lá uma falta agora, a equipe do Grêmio, pelo lado direito, quem está posicionado lá, o Darlene? Darlene, vai jogar a bola na área, falta de ataque, na intermediária do Grêmio, lado direito, leva a bola dele. Está autorizado, ele bateu curtinho, esticou lá, para o 99 lá, rapaz, que é o Júnior, ele adiantou demais, a bola acabou perdendo, recupera a equipe do triunfo, tabelinha do Juninho, para o Tatar, Tatar tentou o passo, chegou firme, saiu na primeira, tabelinha devolveram para ele, fez o giro, a proteção, Tatar é franzino, mas protege bem a bola, agora com o Thor, lá na lateral esquerda, achou bem o Laerte, camisa 20, a bola chegou nele, tem espaço aqui no meio campo, já passou o Jackson, camisa meia dúzia, fôlego novo, tentou cruzamento, a bola vai fechada demais, e o Caio fez a defesa tranquilo, o goleiro do Grêmio, você acompanhando, a nossa jornada esportiva, obrigado pelo carinho da audiência, torcedor, acompanhando as emoções do futebol, aqui no estádio municipal, Elias Oliveira dos Santos, em nome do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, de Jussara, ao lado do homem do campo, ao lado do povo, Jussarense, tem lateral lá, equipe do Grêmio para bater, quem vai agora, a Passos de Tartaruga, é o Darley, e vai ter mudança aí, né Zé Borges? Mudança, vai entrar o Diego, camisa 11, vai entrar o Diego, camisa 11, ele está tirando o Jerônimo, número 8, portanto está saindo o Jerônimo, o Jerônimo vai demorar o 8, vai demorar a eternidade, e vai entrar o Diego, na equipe do Grêmio, vem ali, lentamente o Jerônimo, para sair do campo de jogo, o árbitro vai dar uma acelerada agora, ali para ver se ele, é, acelera o passo, né, olha, prossiga, assessoria técnica contábil, assessoria em contabilidade pública e privada, ligue aí no 999, 968539, prossiga, assessoria técnica contábil, representantes, Alisson e André, mudou né Zé Borges? Mudou, entrou o Diego, camisa 11, saiu o Jerônimo 8, motociclo Márcio, compra e venda de motos novas e usadas, é, o Grêmio tentava ali o campo de ataque, o árbitro está pegando uma falta, falta de ataque da equipe do Grêmio, está marcando o árbitro Raiusso ali, no centro de campo, em nome do vereador Ademar Tuante, em todas as áreas, lançamento ali na frente, afastou a zaga do Grêmio, sobrou para o Tata, para o Júnior de Lula agora, recuperou para o Zon aqui atrás, o Márcio tentou o passe, deu de graça para o Netinho, veio na divida do Márcio, o Netinho ganhou, esticou para o Paulinho, bola longa, vai correndo, vai correndo, engatou uma quinta marcha, evitou a saída, bico esquerdo da grande área, marcação do Ramon, gingou para lá, para cá, cruzou na entrada da área, para o Netinho, saiu na primeira, na perna esquerda, bateu para o gol, o Melado pegou, tranquilo, tranquilo, o goleiro do Triunfo, na boa jogadinha, a galera curtiu, a galera curtiu, a tabelinha jogada do Grêmio, vem de novo, depois do chutão do Melado ali, com o André, agora para o Yelson, camisa 66, para o Darley, o camisa 3, lateral direito, deu o passe errado, sobra do Márcio, para o Tata, caiu, ficou pedindo falta, vem o Triunfo, com o Zon, o Tata dominou ali, cai lá, o Netinho, está valendo, vem o Tata, saiu na marcação, esticou para o Júnior de Lula, está no chão, o Arthur disse que não foi nada, está valendo, ele já está irritado, o Arthur disse que essa não foi nada, vem de novo o Grêmio, com o Yelson, cruzamento lá da direita, buscando o Paulinho aqui, ele veio buscar, dentro da grande área, tem a marcação do Jackson, tentou o cruzamento, teve desvio, e a bola saiu, escanteio, que favorece o Grêmio, é isso né Zé? Isso, o Paulinho tentou a jogada, tentou o cruzamento, jogada na área, a bola desviou na zaga, é escanteio, que vai ser cobrar, só ninguém sabe quando né Danilo? O André já tem amarelo, ele que vai ali, amarelo não serviu para exemplificar, né Zé Borges, ele está lá, na paciência para bater, pela equipe do Grêmio, que vai se classificando, está autorizado o André, bateu fechado, bola perigosa, veio o Juninho, para afastar de Cadeça, sobra de novo do Grêmio, com o Netinho, lá na direita, para o Darley, tirou o passe, para o Yelso, afastou o Marcelão agora, de cabeça, é grandalhão o Marcelão, lançamento, o cara na frente, para o Júnior de Lula, está no meio de dois, está muito isolado o Júnior de Lula, para fazer alguma coisa ali, no ataque do Triunfo, o Zon tocou agora para o Márcio, para o Laerte, esticou para o Rangel, na entrada da área, jogada é boa, botou na frente, passou, vem cruzamento, que é isso? que é isso? Mas a galera não curtiu, ele fez tudo certinho, na hora do cruzamento, estragou o Zé Borges, chegou na linha de fundo, fez a jogada individual, o Denis vai no fundo, tenta o cruzamento, e lascou a bola, a bola saiu lá no fundo, segundo pau, tiro de meta, para a equipe do Grêmio, segue, 1 a 0, Triunfo, contar contabilidade, serviços contábeis, em geral, é rapaz, a jogada do Rangel era boa, na hora do cruzamento, ele acabou estragando tudo, ali o camisa 11, da equipe do Triunfo, Açougue Teixeira, as melhores carnes, com os melhores preços, aceitando todos os cartões de crédito, ou débito, na Praça Máximo Guedes, ao lado do Correio, aqui na cidade de Jussara, Açougue Teixeira, organização de Liquinho, e Adriano, 20 minutos, jogados, no segundo tempo, está 1 para o Triunfo, 0 para o Grêmio, Triunfo precisa de mais um gol, mais um gol, Germino, tem que fazer o que, para chegar esse segundo gol, Germino? Daniel, antes de mais nada, confesso a você, que eu gostei do adjetivo Franzino, quer dizer Franzino, esbelte, segura aí Germino, vem lançamento do Triunfo, Marcelão, aparou de cabeça lá na área, corta a defesa do Grêmio, bola perigosa, bola perigosa, perigosa, escanteio Zé Borges, escanteio, Marcelão podia ter cabeceado essa bola, para o Golden, ele tentou uma jogada ensaiada, ali a zaga tirou, escanteio, vai ser cobrado pelo Zon, do lado direito, bola na área, 1 a 0, vem cruzamento com o Zon, bola na área do Grêmio, levantamento no segundo pau, passou por todo mundo, o Tata cabeceou, o Caio, tocou nela, mas segundo a vantagem, já estava fora do jogo, tiro de meta para a equipe do Grêmio, manda abraço para a Leia Soares, está mandando boa tarde aqui, manda um alô para mim, Leia, e para Benilson, que está aí, valeu Leia, o Rivanildo Souza, diz Rivanildo, secretário de esporte, de Lagoa, na Paraíba, na escuta, manda um alô aí, para os meus primos, filhos de Jurandir, que moram aí, está certo, o Rivanildo, secretário de esportes, lá de Lagoa, na Paraíba, acompanhando também aí, a nossa jornada esportiva, tem falta ali no meio campo, o jogo está parado de novo, não é Zé? Falta ali, falta para a equipe do Grêmio, demora, cobrar beça, Leia Daniel Netinho, vai tentar jogar essa bola, na área aqui mesmo, da intermediária, Ótica Carvalho, realizando sempre, exame de vista gratuito, e sempre trazendo novidade, próximo dia 6, exame de vista, vem o Grêmio, lá com o Darlê, perdeu para o Tom, vem na velocidade, agora o Tom esticou, para o Tatá, tem espaço, é veloz, tentou a jogada, saiu na primeira, vem para a área, veio bem, bem lá, o zagueiro camisa 77, que é o zagueiro lá, o camisa 77, é o Gil, ganhou bem, vem de novo, triunfo agora, esticada para o Jackson, aqui meia dúzia, está jogando, é meia dúzia, mas está pela lateral direita, para o Zon, tabelinha, achou, o Júnior de Lula, está no meio de dois, tocou para o Jackson, tentou receber de volta, bateu na zaga do Grêmio, que recupera, com o Paulinho, estava ali recuado, bola agora no peito, aqui do Jélson, era o Paulinho aqui, era o Jélson lá na primeira, o Paulinho na segunda aqui, quem é o camisa 11 que entrou? É o Jélson, é o Diego, é o Diego 11, vem o triunfo, saiu bem, o Júnior de Lula, pela ponta direita, deu um tapa, está no chão, é falta, 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 o Netinho está reclamando, falta do Netinho, clara, Netinho chega, vai levar cartão, vai levar cartão, pediu para tomar cartão, porque ele fez uma falta clara, não tem do que reclamar, falta clara, ele fez uma falta clara, e foi reclamar, e aí, jogador importante, não pode ficar pendurado, pode prejudicar a equipe do Grêmio, né Zermino? Com certeza, não tem que reclamar, falta clara, Demizinho em cima do lanço, bandeirinha assistente, marcou, o hábito muito em cima, marcou a falta, falta perigosa, eu acho que a equipe do Triunfo, tem que fazer com que a bola, chegue mais, o Tartar tem que chegar mais no jogo, começou a aparecer, é um jogador veloz, e que a torcida do Triunfo, espera muito desse jogador, falta perigosa, é um mini escanteio, aqui pelo lado direito, está posicionado o Márcio Camisa 5, vem levantamento, a bola viajou, o perigo, Marcelão subiu de cabeça, tem desvio, não tem desvio, o árbitro diz que não, está dando só tiro de meta, para a equipe do Grêmio, manda abraço para a Ked, uma feitosa, é Fabiana do Sítio Novo, estamos na torcida do Triunfo, beleza, o Robério Nunes diz, eu quero um novo clássico, os dois times do Sítio Novo, para nós ver, pega fogo nesse dia da final, a mensagem aí do Robério Gomes, Nunes, o Alan Gomes, bora Grêmio, eu acredito, até o último segundo, a Marinalva Pereira, bora Grêmio, também torcendo pelo Grêmio, aqui no Facebook, o Grêmio vem lá, tentou o ataque, o Yelson, recebeu, tentou para lá, para cá, viu, Marcelão no desarme bem, deixou para o Thor, esticou para o Tata, domina bem, habilidoso, tem a marcação lá, do Gil, camisa do Jerônimo, né, fez o levantamento no meio, para o Zon, tentou de primeira, errou tudo o Zon, deixou de graça para o Netinho, tentou o passe, veio bem o Jackson, interceptou na primeira, o Laerte veio aqui na saúde, ganhou pelo Triunfo, achou bem o Márcio, no bico da área, passou na primeira, vem para a grande área, a bola adiantou demais, veio lá o Gil, camisa 77, para mandar pela linha lateral, vai trocar o Grêmio, favorece a equipe do Triunfo, o Grêmio vai trocar, que vai entrar o Gelsivan, camisa 9, vai entrar o Gelsivan, camisa 9, e vai sair o 66, que entrou há pouco, né, Daniel? Está saindo o Jelson? O Jelson está saindo, e quem entrou? Quem entrou foi o Gelsivan, Gelsivan, camisa 9, está no campo de jogo, pela equipe do Grêmio, tem o Triunfo ali, cruzamento, dominou o Rangel na área, ajeitou para o Laerte, bateu para o gol, subiu demais, lá na mandioca de Zé de Cleó, sem perigo, Zé. Foi isso, a bola cruzada do lado direito, ali na cabeça de área, ele emendou de primeiro, o Laerte, capitão do time, mas mandou alto, 1 a 0, o Triunfo, mercado contra o Fácil Carvalho, preço, qualidade, ótimo atendimento. 25 minutos jogados, no segundo tempo, aqui no estádio municipal, Elias Oliveira dos Santos, está 0 para o Grêmio, está 1 para o Triunfo, e o Grêmio do Sítio Novo, vai garantindo vaga, na grande decisão, do campeonato Jussarense, 2019, o Alan Gomes, diz, eu também quero final com o Cruzeiro, é, para mostrar que o melhor time da região, está no sítio, mensagem aí, do Alan Gomes, né, vem o Triunfo, Laerte, saiu bem na primeira, na segunda, furou o zagueiro do Grêmio, ganhou o Laerte, vai tirar cruzamento, agora, afastou a zaga, na sobra, o Márcio ganhou, na entrada da área, Laerte tocou errado, mais uma vez, afastou lá, o Davidson, camisa 51, o Grêmio busca contra-ataque, tranquilo, agora, cadencia o jogo, o camisa 99, ali, que é o Júnior, esticou para o Paulinho, vem na velocidade, na marcação do Jackson, ganhou na primeira, vai para o fundo, pode tirar o cruzamento, está isolado, Cisca para lá, para cá, e agora, recuou tudo com o Júnior, camisa 99, aqui na intermediária, olha a posição dos companheiros, cadencia o jogo, tocou lá para o Gelsivan, camisa 9, era o camisa 11 lá, quem é o 11, Zé Bosque? Diego, camisa 11, como? Diego, é o Diego, Gelsivan é o 9, não é isso? Isso, vamos aqui ajustando, aqui o Gelsivan é o 9, o Diego, camisa 11, e o Arthur está pegando ali, uma falta de ataque, que favorece a equipe do Triunfo, o Alan Gomes, está entoando aqui, um trecho do hino do Grêmio, até a pé, nós iremos com o Grêmio, onde o Grêmio estiver, né? Mas é certo que nós estaremos aí, para cima Grêmio, ele está aqui, entoando aí, um trecho do hino do Grêmio, o Cauã Alves diz, olá Denise, Zé Bosque, estou acompanhando o jogo, de Sampa, é o Aurizélio, abraço a todos, é o Aurizélio, rapaz, abraço aí, lá em São Paulo, acompanhando também, a nossa jornada esportiva, o Cauã Alves diz, olá Denise, Zé Bosque, estou acompanhando o jogo, de Sampa, é, Aurizélio aí, forte abraço, a Caena Maciel, está torcendo aqui também, para o Grêmio, o Marconi Melo, diz, olá, boa tarde, estou acompanhando a transmissão, daqui de Araraquara, São Paulo, parabéns pelo seu trabalho, que continue sempre assim, pois você vai chegar longe, com seu profissionalismo, e também dos seus colegas, de comentaristas, manda um alô para mim, Chico de Maria Pernambucana, alô Chico de Maria Pernambucana, rapaz, ele é ali da Vila de Recife, está lá em Araraquara, São Paulo, acompanhando aí, a jornada esportiva, da Jussara FM, tem jogador caído lá, Zé Bosque, está parado, o zagueiro, jogador da equipe do Grêmio, está caído, Dani, de longe aqui, a gente não sabe, não tem a ideia, de quem ser esse jogador, é o zagueiro, me parece ali, o Gil, parece o Gil, Gil está caído, zagueiro Gil, e a equipe do Grêmio, prepara mais uma substituição, está vindo aí, o Axel, Dani, Axel número 6, está vindo então o Axel, deve ser no lugar do jogador, que está caído lá, parece mais grave a situação, acredito que deve ser, exatamente a mudança, da substituição, desse jogador, que está caído lá, pela equipe, do Grêmio, Açougue Teixeira, as melhores carnes, com os melhores preços, aceitando, todos os cartões de crédito, ou débito, na Praça Máximo Guedes, ao lado do Correio, organização, de Liquinho, e Adriano, o Darley está saindo lá, não é, Zé Borges? Darley número 3, lateral direito, está saindo, ninguém sabe, se vai ser processada, a substituição dele, ou se vai esperar, a volta do Darley, está saindo lá, portanto, acho que já substituiu, processou, então veio o Axel, meia dúzia, no lugar do Darley, camisa 3, saiu lá, o lateral direito, da equipe, do Grêmio, 17 horas e 39 minutos, 29 minutos, jogados, no segundo tempo, aqui no estádio municipal, Elias Oliveira do Santos, está 1 para o Triunfo, gol do Tata, cobrando o pênalti, 0 para o Grêmio, de Sítio Novo, vai dando o Grêmio, o Triunfo precisa, de mais um gol, vem para o ataque, com o Júnior de Lula, pela canhota, tenta a jogada, vem a marcação forte, canto de carroceria, para lá, para cá, ele ficou no chão, recuperou na vontade, na valentia, está valendo, deixou agora lá com o Zon, tentou para o Tata, errou o passe o Zon, e a bola chega com a defesa do Grêmio, para o Netinho, que também errou o passe, agora deu de graça, no pé do Tó, para o Laerte, o Triunfo vem para o ataque, vem tentar o segundo gol, que lhe dá a classificação, o Zon na cabeça da área, tentou o levantamento, para o Angel, saiu, caiu, deu um soco nela, afastou o perigo, sobra ali com o Júnior, camisa 99, perdeu na entrada da área, no bate, rebate, deu um chutão, agora a defesa do Grêmio, domina o Zon, camisa 17, recebeu lá o combate, sofreu a falta, o árbitro deu vantagem, o Juninho esticou aqui para o Márcio, veio o Netinho na dividida, sobra para o Jackson, saiu bem, deixou o Netinho sentado, boa finta, para o Angel, veio forte, agora a marcação do André, que já tem cartão amarelo, está no chão, o Angel, o árbitro marcou falta ali, né Zé Borges? Falta do André no Rangel por trás, o André está por ali conversando com o A, o A pede calma para o André, até porque o André já está premiado com o cartão amarelo, falta do lado direito de ataque da equipe do Triunfo, na bola aqui o capitão, é o Márcio, o Márcio vai jogar essa bola na área, em nome do vereador Gilberto Bispe, um craque do passado, apoiando o esporte no presente. A bola parada pode ser uma boa para a equipe do Triunfo, que busca o segundo gol, tem dois ali na barreira do Grêmio, aqui pelo lado direito, vai o Márcio posicionado, tem três, seis jogadores do Triunfo lá na grande área, pode ser perigoso, levantou o Márcio, afasta a defesa do Grêmio de cabeça, com o Júnior, camisa 99, sobra do Zon, deu um tapa, vai para a canhota, tirou o cruzamento, perigoso, o Tatá vai de cabeça, saiu, caiu, deu um soco nela, o goleiro ficou caído lá, o goleiro Caio, ficou sentindo, né, o hábito do pau. Disputa de bola entre o goleiro Caio, atacante, Tatá, né, mas foi sem intenção, né, foi uma jogada normal, tá caído o goleiro, pede atendimento agora, e o goleiro, né, como regra, pode ficar ali, sem precisar sair. Vai ser atendido o goleiro Caio. Tá sentindo lá o goleiro Caio, da equipe do Grêmio, na disputa de bola com o Tatá, ele foi corajoso, né, Germino? Tatá chegava pra cabecear, ele foi corajoso, pra evitar ali o segundo gol do triunfo. Com certeza, tá muito bem na partida, e o tempo começa a funilar, e a partir do tempo que começa a funilar, começa a bater aquela ansiedade, começa a bater aquela ansiedade, no jogador do triunfo, no jogador do triunfo. E eu vou falar dois destaques positivos, de um lado do triunfo Laerte, que é o monstro, tanto tá na esquerda, quanto tá na esquerda, faz muito bem aquele jogador, de contenção na zaga, muito bem na zaga, e também o Danilo, o Danilo zagueiro da equipe do Grêmio. Muito bem na zaga também, Daniel. Continua caído lá o goleiro Caio, né, Zé? Tá caído ainda, vai entrando aqui o rapaz da assistência médica, o que é, Daniel? Aquela água benta. Pois é, rapaz. Água milagrosa. Daqui que ele chegue lá, vai ser a eternidade, vai lá o zon, né, pessoal? Tá reclamando lá o Júnior de Lula, o pessoal impaciente, o pessoal do triunfo, né, com a demora, não se sabe se o goleiro tá realmente sentindo, ou se tá ganhando tempo, tá naquele migué, né? Ele foi, ele foi, houve o choque, né, Zé Borges? Houve o choque, ele tá lá valorizando o atendimento, pode tá sentindo de fato, ou o time tá na vantagem, pode ser que ele também esteja ganhando aquele tempinho precioso, o goleiro Caio. A Ionara Pereira Gama, ela diz aqui, Nara, Senhor do Bom Fim Bahia, falou Nara aí, Senhor do Bom Fim Bahia, acompanhando também a nossa transmissão, o Cauã Soares, tá perguntando, tá quanto? Tá um pro triunfo, zero pro Grêmio de Sítio Novo, né, o triunfo precisa de mais um gol, pra garantir vaga na final, por enquanto vai dando Grêmio, pra enfrentar o vencedor de Cruzeiro de Sítio Novo, Internacional, jogo de ida será amanhã, em Larga do Cruzeiro, o Valdemir Bonfim, tá aqui dizendo, eu acredito, né, dois gols do Tatá, o Tatá que já marcou um de pênalti, a Érica Carvalho, manda um alô aí, pra mim, mais Cezinha, na escuta, alô, Érica, a minha irmã, Érica, né, o César Cabelereiro, pessoal na escuta, estão lá na final em Irecê, mas estamos ligados no jogo, torcendo pro triunfo, como é que tá a final em Irecê? Manda aí lá, é Boa Vista e São Francisco, manda aí pra gente, como é que tá a final, Alan Gomes diz, manda um alô pra galera, aqui de Irecê, estamos na torcida, pela vitória do Grêmio, olha a bola, vem a equipe do Grêmio, já lá no campo de ataque, pediu falta o Paulinho, pediu empurrão, o Arthur disse que não foi, é, a bola ficou com o goleiro melado, o triunfo, vem pro Abafa, vem buscar o segundo gol, nesta reta final de jogo, o Jackson tentou o passe aqui, pro Tatá, veio buscar, já no campo de ataque, saiu bem na primeira, tocou no meio, na fogueira ali, vixe, nossa senhora, chegou lá, o camisa 11 na raiz, o Arthur deu vantagem, Zé Borges, que pegada, né, tá sentindo o Jackson, bola agora, lançamento do Tor na área, o Júnior de Lula subiu, raspou, e ela vai ficando lá, com o goleiro, caiu, ele agasalha, e vai cair no gramado, pra ganhar aquele tempinho precioso, em nome do vereador Ademar, atuante em todas as áreas, prossiga, assessoria técnica e contábil, assessoria em contabilidade pública e privada, prossiga, ligue aí, 999968539, prossiga, assessoria técnica, contábil, representantes, Alisson e André, o Grêmio toca a bola lá pelo lado direito, com o camisa meia dúzia lá, que é o Axel, entrou agora há pouco no lugar do jogador Darley, né, da equipe do Grêmio, tocou a bola errada lá, saiu pela linha lateral, que favorece a equipe do Triunfo, Triunfo precisa de um gol, o Grêmio vai se garantindo, tá carimbado lá, jogador Diego, número 11, Diego, camisa 11, lá por reclamação, né, por falta, falta reclamação, fez a falta e acabou reclamando, o fato é que ele tá carimbado, o Diego, agora domina aqui o jogador André, pela equipe do Grêmio, aproxima o Netinho, o Netinho agora é o jogador que organiza, esta equipe ali no meio campo, devolveu pro André, na velocidade, saiu com bola e tudo, arremesso lateral que favorece, a equipe do Triunfo, na marca de, vamos pra reta final de jogo, aqui nos 36, no segundo tempo, 36, o Triunfo tenta o segundo gol, pra buscar a classificação, o Grêmio vai segurando o resultado, vai se garantindo na final, vem o Triunfo, Júnior de Lula, com o Márcio, tá aí na primeira, na segunda, o Júnior de Lula tá impedido ali, ele tirou o cruzamento, afasta a zaga do Grêmio, vai sobrar aqui com o Jackson, é todo o ataque, a equipe do Triunfo, o Júnior de Lula, tabelou pro Márcio, saiu bem, é o Jackson, tirou o cruzamento, torto, 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 completamente, a bola vai, atrás do gol, pela linha de fundo, que favorece, tiro de meta, pra equipe do Grêmio, Sindicato dos Trabalhadores Rurais, de Jussara, ao lado do homem do campo, ao lado do povo, Jussarense, Germino, 37 do segundo tempo, agora, vai pro tudo ou nada, o Triunfo, é assim que tem que fazer? Agora é licorir o Cuco, agora é licorir o Cuco, ou quebra o racho, ou quebra o racho, eu acho que o Triunfo tem que usar a sua arma agora, que é o ataque, é atacar ou atacar, mas tem que abrir o olho da defesa também. Amarelo, Dani, amarelo lá pro goleiro Caio, né Zé Borrachos? É o zagueiro Gil, acho que o zagueiro Gil que tá lá, se demorou todo, Dani, agora, eles tão compartilhando a cera ali, eu achei que fosse o Caio, mas é o Gil, né, camisa 77 lá, amarelo tá carimbado por fazer cera, o time do Grêmio vai segurando o resultado, vai gastando tempo, vai classificando pra decisão do campeonato, Jussarense, tem lateral lá no campo de ataque, o Thor já bateu, buscou o Tatá pela ponta canhota, saiu, fez o cruzamento, foi bem lá, o Davidson, camisa 51 pra afastar de cabeça, e mandar pela linha de fundo, é escanteio, né Zé? Escanteio, que vai ser batido pelo Tatá, de pé trocado, 1 a 0, triunfo! Vem o Tatá, o Marcelão tá lá na área, fez o levantamento, vem aberto, o Marcelão, raspou de cabeça, a bola vai torta, vai se perdendo pela linha de fundo, brigou o Zon, era o jogador Zon que tava ali, mas a bola saiu, é, em tiro de meta, pro Grêmio, na marca de 38 e meio, do segundo tempo, vai dando o Grêmio, de sítio novo, pela primeira vez, na decisão do campeonato, Jussarense, vai, vai, perdeu, vai perdendo, vai perdendo por 1 a 0, mas como ganhou o jogo de ida por 3 a 1, tá se garantindo, na grande decisão, a equipe do Triunfo, precisa, de mais um gol, o Alan Gomes, tá dizendo aqui, manda um alô pra galera aqui em Irecê, né, estamos na torcida pela vitória do Grêmio, valeu Alan Gomes, né, lá na cidade de Irecê, vem o Triunfo, com o Zon, campo de ataque, tocou pro Tó, deu na fogueira, ganhou na dividida, saiu na primeira, tentou a tabela, ficou no chão, pediu a falta, o árbitro disse que não foi, mandou seguir, tem dois caídos, um do Grêmio agora, e um do Triunfo, vem o Grêmio, o árbitro disse que tá valendo, tentou o passe, tá na posição legal, tá não tá, tá não tá, subiu a bandeira, parou, 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 estragou a brincadeira lá, o reino, assistente reino, né, Zé Borges? Depois da definição do bandeira, de toda a zaga, foi marcado o impedimento, agora caído o jogador do Grêmio, ali no ataque, da equipe do Triunfo. Tá caído lá, me parece o jogador Axel, meia dúzia, camisa 6 Axel. Axel, meia dúzia tá caído lá, e aí o time do Triunfo tá reclamando mais uma vez, da cera, não entende que o time do Grêmio... Deu a impressão de Câmbra, mas Câmbra com 6 minutos de jogo. Ele entrou agora, ele entrou agora há pouco, parece que foi uma dividida lá, uma jogada, ele chegou no pé de ferro com o Thor, então, ele tá, foi nessa jogada que ele ficou, mas já levantou lá, né, Zé Borges? Parece que tá tudo ok. Tá de boa, como diz ele. O Axel, camisa meia dúzia, da equipe do Grêmio. 40 jogados no segundo tempo, aqui no estádio municipal, Elias Oliveira do Santos. Vem o Triunfo, buscando o gol que lhe dá a classificação, lançamento na área, passou, vai chegar pro Jackson, veio o primeiro, cai o goleiro, corajoso, Domi amaciou na primeira, e Catou na segunda, vai ganhar aqueles segundos preciosos ali, o goleiro da equipe do Grêmio. A equipe do Grêmio que vem fazendo uma boa campanha na competição, né, Germino? Perdeu um jogo pro Grêmio, pro Santos, de sítio novo na primeira fase, vem fazendo uma boa competição. Daqui a pouquinho o Germino fala, porque o Grêmio vem chegando com o Paulinho, vem pra grande área, entrada da área, encarou, passou pelo Juninho, adiantou demais, adiantou demais, saiu a tiro de meta. o Grêmio fez uma grande campanha, tá chegando a final, o jogo não terminou ainda, mas se chegar é merecido, né? Com certeza, Deni, foi uma boa campanha, um bom campeonato, um bom campeonato, as duas equipes, então parabéns, o triunfo por ser iniciante, nessa competição, no Municipal de Uçara, montou uma boa equipe, se vender a classificação, vai vender, cara, Deni, a equipe do Grêmio, muito bom, fez 17 gols, nas últimas 3 partidas, Deni, muito bem no campo. É, o triunfo, luta, é valente, tem lateral aqui no campo de ataque, pra bater com o Jackson, pelo lado direito, olha a posição dos companheiros, tem pressa, todo mundo marcado, o árbitro tá parando o jogo ali agora. Duas bolas em campo, Deni, o Atos já assinalou, Deni, são 4 minutos apenas de acréscimo. Duas bolas em campo ali, né? O Laerte se irritou com isso, e tá tomando cartão amarelo, o Laerte, camisa 20 do triunfo, já bateu o lateral, a bola cai com ele agora, com o Laerte, tentou lá na esquerda, abriu pro Tó, tem espaço, bateu pro gol, de longe, de longe, de longe, ela subiu demais, sem perigo pro goleiro, caiu, tiro de meta que favorece, a equipe do triunfo. Ô Zé, o time do Grêmio, tem apenas um jogador estrangeiro, atuando hoje, tinha apenas um, é isso que você encontrou? É o Caio Ferreira, Deni, que foi substituído, Foi substituído. É, o único, então é um time forte ali, a base toda formada, a equipe formada, com os jogadores da casa, jogadores aqui do município de Jussara, e quase todos ali, do povoado de sítio novo. Quatro minutos, Deni, é que é essa? então o árbitro já subiu ali, os acréscimos, quatro minutos mais, vai dar o árbitro, o árbitro Raios, o triunfo Busco Tatá, bateu para o gol, de longe, pegou o Caio na primeira, amorteceu na segunda, segurou lá e caiu no gramado, o goleiro do Grêmio, para ganhar mais segundos, importantíssimos, importantíssimos, para a equipe do Grêmio, que vai chegando a decisão, do campeonato, Jussarense, o triunfo briga, o triunfo briga, para tentar um gol, um golzinho, bota o triunfo, na grande final, a bola bate e volta ali, sobra com o Laerte, o triunfo tenta pressionar, tenta botar o Grêmio, contra as paredes, Laerte errou o passe, veio o Netinho, chutão lá na frente, só está isolado lá agora, o camisa 9, que é o Gelsivan, né Zé Bosque, entrou, ele briga lá, mas tomou uma caneta agora, do Thor, ficou lá no gramado, caído, vem o triunfo, para o Tatá, na habilidade, saiu na primeira, na velocidade, lindo drible, tenta resolver, é o craque do time, prendeu demais, mas compartilha, compartilha meu garoto, foi desarmado pelo Netinho, pela equipe do Grêmio, tenta agora, lançamento para o Gelsivan, escorou de cabeça, para o Paulinho, veio o Melado, o Paulinho, quase quase ganhou, o Melado chegou, para Providencial, ali afastar, vem de novo o triunfo, o Márcio recebe, campo de ataque, está aberta a defesa do Grêmio, o triunfo vem na vontade, já não tem mais agora, organização tática, tenta ganhar o jogo, com dois gols de diferença, o Tatá dominou, bateu para o gol, o Caio amorteceu, e vai pegar mais uma, sem problema, para o goleiro, do Grêmio, vai chegando na final, quatro minutinhos mais, e o Atro pode, vai encerrar o jogo, e o Grêmio está garantindo, vaga está garantindo, a vaga na grande decisão, o Caio não tem pressa nenhuma, o goleiro, vai dar um chutão agora, e o Atro, apita, fim de jogo, aqui no estádio municipal, Elias Oliveira do Santos, termina o jogo, deu Grêmio, está na final do campeonato, Jussarense, 2019, faz a festa, equipe do Grêmio, faz a festa, a torcida do Grêmio, decide o novo, perde por um a zero, mas garante vaga, na grande decisão, no relógio da Jussara FM, o África apontou quatro, no relógio da Jussara FM, só deu 45, não sei se a gente, marcou errado, o time do, o Laerte saiu ali, inclusive, muito irritado, queria os acréscimos, já que o time do Grêmio, cadenciou muito o jogo, enfim, o Laerte ficou muito insatisfeito, com os acréscimos dados, pelo árbitro, pelo relógio da Jussara FM, a gente só cantabilizou, 45 minutos, o fato é que o Grêmio, mesmo perdendo, está na decisão, Grêmio de Sítio Novo, na decisão do campeonato Jussarense, vai você aí, do campo de jogo, Zé Borges? Pois é, final de jogo, 1x0, equipe de triunfo, não suficiente, para a classificação, da equipe de Jussara, está aqui um dos destaques, da partida, o Netinho, meio campo, da equipe do Grêmio, Netinho, uma partida difícil, mas qual a tua sensação, de ir para essa final, a equipe do Grêmio, é uma equipe jovem, e pode conquistar, o primeiro título, esse ano Netinho, parabéns. Foi muito difícil, mas, com muita agar, da demitização, da equipe, aqui no gramado, é muito sofrido, mas conseguimos aí, perdemos, mais uma classificação, graças a Deus, e vamos para o seu título, agora. Tem algum adversário, que você prefere, confrontar na grande final, Netinho? Não, não escolheu adversário, não, o time quer ser campeão, para ter qualquer time, que vier aí, estamos aí, para jogar qualquer time, dos dois, que vier aí. Tá certo, obrigado Netinho, Denis, a participação, do grande jogador, aqui, da equipe do Grêmio, Domingos, aqui técnico, Denis, da equipe, do Grêmio, fala conosco. Mandar um aluno, para minha mãe, está lá, ouvindo, pela rádio, da Edil Sara, da Edil Sara, lá, com as Banerli, lá, e Zé Bil. Legal, tá vendo, Denis? A mãe dele, está ouvindo o jogo, pela Jussara, Fiemi, também o Zé Bil, mandou um abraço, para o Zé Bil. Está aqui o Domingos, Domingos, uma sensação, muito gratificante, de você chegar com essa equipe, uma equipe jovem, a essa final, e a equipe pode ser, pela primeira vez, campeã, do município de Jussara. Qual a tua palavra, e qual o teu agradecimento, para esses jogadores, que foram guerreiros, hoje aqui, enfrentando essa grande equipe, do triunfo? Os meninos jovens, guerreiros, uma lição de moral, que cheguei a eles, e falei, não é violência, eu quero só futebol, então, estou de parabéns, eles também estão de parabéns, estamos na final, e com o fim de Deus, vamos ser campeão, Jussarense, mostrar que o Sítio Novo, é guerreiro, e eu quero que stop, cruzeiro e grêmio, para nós fazer a festa, lá no Sítio Novo, sem guerra, sem nada. Tá legal, tá legal, obrigado ao técnico, o Domingos, da equipe do Grêmio. Um abração, lá em Sítio Novo, a mulher de Kleber, que ela está assistindo, pela Jussara FM, lá no celular. Ô filha, classificando, segura que nós vamos se encontrar. Beleza, beleza, tá aí o técnico, o Domingos, da equipe do Grêmio, final de jogo, nesse, nesse sábado, ensolarado, Domingos, sábado quente aqui, vitória da equipe do Triunfo, pelo placar de 1 a 0, mas insuficiente, o Grêmio, é o primeiro finalista, do campeonato municipal, desde o Sara 2019, do campo de jogo, diante de muita torcida, e da comemoração da equipe do Grêmio, eu volto para ele, o nosso capitão, camisa 10. Domingo Carvalho, o nosso camisa 10. Comigo não tem 0 a 0, torcedor, deu o Grêmio, o Triunfo venceu, mas não levou, 1 a 0 para o Triunfo, perdeu o primeiro jogo, por 3 a 1, e o Grêmio de Sítio Novo, é a primeira equipe, classificada, para a final do campeonato, Jussarense 2019, legal, né Zé Borges, a gente registra, e, e, acha bacana, a atitude do técnico Domingos, né, essa mensagem de paz, de jogar futebol, e, até dele estar torcendo, para que o Cruzeiro, chegue na final, e que as duas equipes, do povoado de Sítio Novo, possam fazer uma grande festa, independente de que ele seja campeão, o título será comemorado, em Sítio Novo, tudo na paz, na tranquilidade, é assim que tem que ser o futebol, e a gente parabeniza, o técnico Domingos, por essa mensagem bacana, no fim do jogo aqui, no estádio municipal, Elias Oliveira, dos Santos, deixa eu mandar abraço aqui, para, Edcleia Santos, estava torcendo para o Grêmio, está festejando, vai Grêmio, o Jair Batista, diz, olá Deni, eu estou ligado no jogo, Jair Batista, está lá em Barreiras, né, acompanhando, nossa transmissão, o Fesson Isidoro, diz, que o Boa Vista, lá em Irecê, ganhou por 2x1, Boa Vista 2, São Francisco 1, na decisão, do campeonato, Irecense, o Fernando Rocha, Grêmio, Catimba, mais que time argentino, é o que está dizendo aqui, o Fernando Rocha, o Roberto Viana, diz, aqui é o Pastor Roberto, Flores, de Itamarajuba, aí, abraço, prazer Borges, abraço, Pastor Roberto Flores, em Itamarajuba, aí, acompanhando aí também, a transmissão, da Jussara FM, a Erika Carvalho, está confirmando aqui, o placar de 2, para o Boa Vista, um para o São Francisco, lá em Irecê, aqui no momento, que a equipe do Grêmio, vai ali para a torcida, de mãos dadas, aquele mergulho, no gramado, rapaz, a festa do Grêmio, de sítio novo, finalista, do Campeonato Jussarense 2019, o Divan, né, o Divan, que também aí, é da Comissão Técnica, do Triunfo, estava aqui na torcida, é que o gol vai sair, está lá em Umburanas, ele está, hoje no ponto, está aqui, está trabalhando, e estava lá na torcida, não deu, estava na torcida pelo segundo gol, não deu, já de Miranda, torcendo para o Grêmio, torcida do Grêmio, fazendo a festa aí, da classificação, para final, final do Campeonato Jussarense, o Grêmio enfrenta, o vencedor de Internacional, aqui da sede, e Cruzeiro, que também é do sítio novo, as equipes vão jogar, a primeira partida, jogo de ida, amanhã, em larga do Cruzeiro, lembrando que o Internacional, tem a vantagem, de dois resultados iguais, por fazer melhor campanha, nas fases, anteriores, 18 horas, 18 horas em ponto, aqui na Jussara FM, é hora de opinião, é hora da gente, ouvir a análise final, do nosso comentarista, ele que é o craque da opinião, Mino Neto, o craque da opinião, todos nós, sabíamos, da dificuldade, que a equipe do Triunfo, teria, em passar pela equipe do Grêmio, até porque, a equipe do Grêmio, vem de uma crescente, muito grande, venceu os três, os seus três últimos jogos, jogando bem, vencendo bem, e, e, iria vender caro, essa classificação, primeira vez na final, a equipe do Grêmio, parabenizar, a equipe do Triunfo, que se entregou em campo, que, em nenhum momento, partiu para a violência, parabenizar, aos jogadores, o trio de Habitat, muito bem, para mim, pênalti, claro, em cima, ali, do Flávio, que o Tartar, acabou, convertendo, sorte, bateu na traga, nas costas do goleiro, mas, o importante, que a bola, acabou, dormindo no fundo, do Barbante, qualidade, também, no setor, defensivo, da equipe, do Grêmio, tanto o Gil, quanto o Davis, muito bem, o jogador, Caio, o goleiro Caio, fez uma defesa, monstruosa, digamos assim, no primeiro tempo, numa cabeçada, acho que do Rangel, uma defesa sensacional, e a equipe do Grêmio, faltou, a equipe do Triunfo, faltou, com que o meio campo, encostasse mais, no Junho de Lula, que ficou muito isolado, ali na frente, a bola não chegava, com qualidade, e isso acabou, custando caro, e a equipe do Grêmio, está de parabéns, agora, é aguardar, entre Cruzeiro, e Internacional, para ver, quem enfrentará, na final, parabéns, a equipe do Grêmio, e parabéns, a torcida do Grêmio, que apareceu, em bom número. Está fazendo a festa, aqui ainda, no estádio municipal, Elias Oliveira do Santos, a equipe do Grêmio, a torcida, também, junto, comemorando, esta vaga, na decisão, né, o Grêmio, que vem fazendo, uma grande campanha, é uma equipe forte, aí, para a decisão, é, fez um bom campeonato, um campeonato, até de recuperação, né, Germino, na primeira fase, teve na iminência, de ser eliminado, é, precisava ganhar o jogo, o último jogo, para se classificar, acabou goleando o América, mas, é uma equipe, que fez uma competição, consistente, né. É aquilo, que o Netinho falou, eu acho, que a equipe, que ser campeão, não tem que escolher, adversário, não tem que escolher, qual jogo é mais fácil, qual jogo é mais difícil, quem quer ser campeão, tem que chegar em campo, e se entregar, muito, muitos falavam, que a equipe do Grêmio, não tinha experiência, no campo gramado, mas, os jogadores chegaram aqui, se empenharam, suaram a camisa, literalmente, e, chegou com o método, a grande final, Denis. É, tá aí, a equipe do Grêmio, portanto, perdeu por 1x0, para a equipe do Triunfo, mas, como ganharam, o jogo de ida, por 3x1, lá em Morros do Gino, na semana passada, garante vaga, na decisão, do campeonato, Jussarense, vai descansar, um final de semana, é, aí, porque, vai ter que esperar, os dois jogos, jogos de ida, e volta, Internacional e Cruzeiro, para daí, então, é, entrar em campo, na grande decisão, do campeonato, Jussarense, a equipe, do Grêmio, de Sítio Novo, obrigado a você, torcedor, que acompanhou, a nossa transmissão, através da Jussar FM, através também, da Rádio 101, News FM, você que participou, na nossa live, no Facebook, obrigado mesmo, pelo carinho da audiência, pela sua, companhia, a gente, no próximo sábado, traz, o jogo de volta, né, jogo de volta, Cruzeiro e Internacional, Internacional e Cruzeiro, aqui mesmo, no estádio municipal, Elias Oliveira dos Santos, quando vamos conhecer, o segundo finalista, do campeonato, Jussarense, 2019, obrigado mesmo, pelo carinho, da sua audiência, agradecendo, ao nosso repórter, Zé Borges, nosso comentarista, Germino Neto, a técnica, do Jadson Santos, e assistência técnica, o plantão esportivo, do Valdir Souza, assistência técnica, do Iuri, né, nosso Iuri Oliveira, também, aqui, nos dando suporte, obrigado, torcedor, a gente tem encontro marcado, no próximo sábado, às 15h45, com o outro, a outro, o outro finalista, do campeonato, Jussarense, 2019, obrigado, pela sua audiência, fiquem todos, com Deus, um forte abraço, e até a próxima. ZYS setecentos e vinte e um, Jussara FM, frequência modulada, em cento e quatro vírgula nove, esportivo,